Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo você terá os 301 Decretos e Afirmações Eu Sou do Livro de Ouro de Saint-Germain. Repare que as afirmações Eu Sou de Saint-Germain quase que exclusivamente afirmam que você é a força criadora de Deus e do Universo. Sentir esse sentimento é importante para que as suas visualizações se manifestem. Você precisa sentir-se feliz por criar a sua vida do jeito que você quer. Feliz por sempre acontecerem coisas boas com você. E mais feliz ainda por saber que é você quem as atrai. Feliz por analisar a sua vida e ver que já conquistou muitas coisas que havia desejado. E mais feliz ainda por saber que é capaz e tem tudo o que precisa para conquistar todas as outras. Quer receber mais vídeos para te ajudar a reprogramar sua mente e mudar sua vida? Então, inscreva-se no canal e deixe nos comentários um tema de reprogramação que te ajudaria em sua jornada. O Sinta Positivo foi feito para ajudar as pessoas. E boa parte dos nossos vídeos são pedidos pelos próprios inscritos. Boa meditação e Sinta Positivo. Eu sou a Ressurreição e a Vida. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou a Luz do Mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a Luz na Vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a Majestosa Presença. Eu sou o poder conquistador. Eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela traia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo. Mas a presença mestra que atingiu a estatura completa e eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência me envolve. Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá, eu sou o Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso EU SOU. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que EU SOU, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o Cinto Eletrônico Protetor em torno de mim mesmo. Eu sou o Cinto Eletrônico Protetor em torno da minha família e de todos que eu amo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o EU SOU que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do EU SOU. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu reconheço o que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera porque eu ajo em nome do EU SOU. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, EU SOU, em nós. O EU SOU é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença EU SOU é aquilo que eu desejo criar. A presença EU SOU é o coração de Deus em ação na minha vida agora. EU SOU a perfeição do meu ser. Inteligência EU SOU qualifica-me com tudo o que for necessário. EU SOU a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. EU SOU o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. EU SOU a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. EU SOU a plena libertação do amor divino em ação. EU SOU o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita, que seja minha proteção e que atua em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. EU SOU a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença EU SOU, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença EU SOU. A presença EU SOU é Deus em ação na minha vida. EU SOU a inspiração pura. EU SOU a luz pura, em ação, exatamente aqui. EU SOU a revelação pura de tudo o que desejo saber. EU SOU agora o ser ascensionado que desejo ser. EU SOU minha eterna libertação de toda a imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. EU SOU o poder que governa esta atividade, portanto ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o EU SOU está presente em toda a parte, controlando toda a atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença EU SOU é a única presença em ação que atua no Universo e que dirige toda a energia. EU SOU o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores, alegremente seguro o cetro da divina presença EU SOU e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente claro e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. EU SOU é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do EU SOU que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença EU SOU, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença EU SOU. EU POSSO porque EU SOU. EU SOU o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da Terra e da Luz de Deus. EU SOU o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. EU SOU é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. EU SOU o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. EU SOU a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença EU SOU é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre o qual dirigir minha atenção consciente. EU SOU a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. EU SOU o Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. EU SOU pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. EU SOU a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. EU SOU o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. EU SOU o poder de Deus Todo-Poderoso em ação, aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. EU SOU a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença EU SOU me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença EU SOU. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque EU SOU o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. EU SOU a presença protetora que está sempre alerta. EU SOU a lei. EU SOU a justiça. EU SOU o juiz. EU SOU o júri. EU SOU é todo-poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. EU SOU o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. EU SOU a vida que flui através de toda manifestação. EU SOU a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. EU SOU a energia inesgotável, governada pela Tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença EU SOU. Acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à Tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz EU SOU, lança Teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de Ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade, e por Teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana e exterior a prestar obediência. EU SOU a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. EU SOU a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença EU SOU, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. EU SOU a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que EU SOU. Estou ciente de que com o emprego da divina presença EU SOU, serei vitorioso em todos os meus atos. EU SOU a perfeição do meu mundo, e ela é auto-sustentada. EU SOU a inesgotável energia e inteligência, sustentando-me. EU SOU o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que EU SOU o poder atuante. EU SOU a inteligência dirigente. EU SOU a substância que está sendo utilizada, e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença EU SOU quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do EU SOU, e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo EU SOU, o universal EU SOU, o grande UNO, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. EU SOU a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. EU SOU a presença guardiã, que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença EU SOU. EU SOU a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. EU SOU a essência de tudo aquilo que desejo. EU AMO a presença de Deus em ação, a presença EU SOU em toda a parte presente, amando profundamente. EU estou aqui e EU estou lá, assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o EU SOU também está no íntimo dos meus irmãos. EU SOU a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que EU SOU a sabedoria, EU SOU a perfeição e EU SOU o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. EU SOU é a única inteligência e presença em ação. EU SOU o poder que gera paz e harmonia. EU SOU a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. EU SOU a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amada presença EU SOU, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito. EU SOU a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a quem tem direito por sua própria criação e serviço. EU SOU a única presença que age aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. EU SOU a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. EU SOU a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. EU SOU o imenso poder de precipitação. EU SOU a energia que emprega em cada ação. EU SOU a luz que ilumina cada célula do meu ser. EU SOU a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amam. EU SOU a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. EU SOU a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. EU SOU a força e a compreensão perfeita. EU SOU a habilidade a ser aplicada constantemente. EU SOU a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. EU SOU a porta aberta à luz de Deus que nunca falha. E eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. EU SOU a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. EU SOU a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. EU SOU a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. EU SOU a integridade de toda perfeição que deseja manifestar. EU SOU o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. EU SOU a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que EU SOU. EU SOU o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. EU SOU o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. EU SOU o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. EU SOU a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. EU SOU o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. EU SOU o que desejo ser. EU SOU a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. EU SOU a energia perfeita de cada sopro que respiro. EU SOU a atmosfera pura do meu mundo. EU SOU a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia. EU SOU a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. EU qualifico com a perfeição da divina presença EU SOU tudo em meu mundo neste dia, porque EU SOU a perfeição atuando aqui e agora, e qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta, e recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. EU SOU o milagre e EU SOU a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. EU SOU a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a Terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo o pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da Terra. EU SOU a presença. EU SOU a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. EU SOU a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda a parte, e assim será, porque EU SOU a suprema presença conquistadora. Estou firme e despreocupado de tudo, com alegria e determinação, nesta una e poderosa presença EU SOU, que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. EU SOU a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmonizada da consciência humana. A amada presença EU SOU envolve o meu coração e meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. EU SOU a presença conquistadora ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. EU SOU a amorosa caridade de Deus manifestada. EU SOU a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. EU SOU a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença EU SOU é a inteligência que dirige essa energia para todos os propostos da minha vida. EU SOU a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do EU SOU em todos os lugares, nós rendemos louvor e graça a tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença EU SOU, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença EU SOU é a rocha firme sobre a qual posso permanecer a salvo, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença EU SOU, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença EU SOU, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença EU SOU. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença EU SOU que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença EU SOU como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido a minha poderosa presença EU SOU, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade. Permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença EU SOU em ação. Eu sou a presença de Deus, anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que EU SOU, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso e nada pode deter este fluido. A presença EU SOU governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou o poder atuante e transformador da presença EU SOU. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença EU SOU. Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença EU SOU atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença EU SOU. Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença EU SOU carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença EU SOU, eu sei que minha ordem está atuando com todo poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença EU SOU me garante toda a assistência necessária. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida. Minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença governante e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu sou a presença conquistadora. Eu ordeno esta presença EU SOU que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença EU SOU. Eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. Amada presença EU SOU, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a opulência de Deus hoje em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu sou a presença atuando em toda parte. Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu sou minha visão e audição perfeitas. Ó poderosa presença iluminadora que EU SOU. Com gratidão e louvor nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo autossustentado. Eu sou, EU SOU, EU SOU, EU sei que EU SOU, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença EU SOU. Eu sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu sou a presença governante de todos os lugares. Eu sou a mente pura de Deus. A minha amada presença EU SOU me impele para diante, apesar de toda e qualquer atividade do EU externo. Na consciência da presença EU SOU permaneço tranquilo e protegido. Eu sou sempre convosco porque a presença EU SOU que EU SOU e que vós sois é uma. A presença EU SOU me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença EU SOU e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença EU SOU o que EU SOU. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poderá algum parte de mim. Porque agora te proclamo a única e toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença EU SOU. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Poderosa presença EU SOU. Que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença EU SOU. Que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostrem o caminho que devo seguir. Eu sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença EU SOU. Necessito de ajuda. Fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença EU SOU. Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida, que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra, e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que EU SOU, ordeno-vos assumir perfeita beleza, de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu sou sempre a presença governante. A presença EU SOU atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença EU SOU conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença EU SOU e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença EU SOU, invoco a lei do perdão e peço a energia do Mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. EU SOU, EU SOU e EU SEI QUE EU SOU livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O EU SOU é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença EU SOU com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é o EU SOU manifestado. EU SOU a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença EU SOU como meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. A amada presença EU SOU, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. EU SOU a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque EU SOU agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. EU SOU a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. EU SOU a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Amada presença EU SOU, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença EU SOU é o perfeito equilíbrio e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição. Tenho minha presença EU SOU, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença EU SOU, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. EU SOU, a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa, imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça e prossigo serena e destemidamente. O EU SOU é a grande e poderosa presença EU SOU ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda resistência da atividade exterior da mente. A presença EU SOU é a única inteligência atuando dentro de mim. O EU SOU é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. EU SOU a presença em guarda. EU SOU invulnerável a qualquer perturbação repentina. EU SOU a presença que nada pode perturbar. EU SOU governando aqui. A presença EU SOU é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. EU SOU protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, EU VOS louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade EU SOU. EU SOU a presença levando a vitória para minha vida e para a vida daqueles que amo. EU SOU a presença ascensionada. A presença EU SOU é a força emanante e autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença EU SOU para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. EU aceito a plena atividade de minha poderosa presença EU SOU. A amada presença EU SOU consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. EU SOU a poderosa presença ordenando o tempo e todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade. EU SOU a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença EU SOU, inteligência, luz e poder em ação. Presença EU SOU, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente e sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença EU SOU o que EU SOU e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo e EU SOU a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande presença EU SOU, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu sou a presença do amor divino em todo momento. Presença EU SOU, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, presença EU SOU, manifesta-te, governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amada presença EU SOU, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença EU SOU, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença EU SOU, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença EU SOU, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso EU SOU, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te em potente criação humana. Não te conheço. Meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença EU SOU. Retiro de ti, aparência insensata, todo poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença EU SOU, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora pela minha poderosa presença EU SOU, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença EU SOU entra e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chamo a presença EU SOU, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que EU SOU Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença EU SOU, a plenitude do poder do amor divino em ação, em minha vida, agora. Minha poderosa presença EU SOU é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença EU SOU é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença EU SOU é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença EU SOU é a luz, é a inteligência dentro de meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar, é meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença EU SOU é a fonte da eterna juventude e beleza que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença EU SOU é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença EU SOU e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença EU SOU para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença EU SOU flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença EU SOU, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada, faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora, que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta, que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência em volta. Eu sou a supremacia do homem. Onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso eu sou. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o eu sou que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou o poder e o poder. Eu sou o poder e julgamento, porque possuo a tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu reconheço o que eu sou. Então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera, porque eu ajo em nome do eu sou. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, eu sou, em nós. O eu sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença eu sou é aquilo que eu desejo criar. A presença eu sou é o coração de Deus em ação na minha vida, agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Inteligência eu sou, qualifica-me com tudo o que for necessário. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto, ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda a atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores, alegremente seguro o centro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente claro e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre o qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou o Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou pensamentos e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é Todo-Poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana e exterior a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentável. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus, sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante, eu sou a inteligência dirigente, eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou em toda a parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá, assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado Amada presença eu sou, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente Para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza A quem tem direito por sua própria criação e serviço Eu sou a única presença que age aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando as luzes Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida Eu sou o imenso poder de precipitação Eu sou a energia que emprega em cada ação Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser Eu sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma Eu sou a força e a compreensão perfeita Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz usando compreensão perfeita Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis Eu sou a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser que eu sou Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral Que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo Integralmente, como desejo que eles sejam Eu sou o que desejo ser Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro Eu sou a atmosfera pura do meu mundo Eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários Eu qualifico com a perfeição da divina presença Eu sou tudo em meu mundo neste dia Porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora E qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta E recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina Eu sou o milagre e eu sou a presença Determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra Enchendo os corações dos humanos Consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade E que tiver sido emitido por falta de confiança Será varrida da terra Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo Nas mentes de toda a humanidade Que impregna todos os cargos públicos Fazendo com que ela sustenha todas as personalidades E as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser A vida perfeita manifestada em toda a expressão externa Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa Em manifestação em toda parte E assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora Estou firme e despreocupado de tudo Com alegria e determinação Nesta una e poderosa presença eu sou Que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora De toda ação desarmonizada da consciência humana A amada presença eu sou Envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz Estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes Eu sou a presença conquistadora Ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada Eu sou a presença dominante Que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia Para todos os propósitos da minha vida Eu sou a presença divina que prepara o caminho E estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados Ó poderosa presença conquistadora A majestade do eu sou em todos os lugares Nós rendemos louvor e graças a tua poderosa presença em toda parte Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência Para utilizarmos Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença eu sou A poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação A poderosa presença eu sou é a rocha firme sobre a qual posso permanecer a salvo Livre dos abismos que constituem as maquinações externas O meu coração se mantém ligado com firmeza a invencível presença eu sou Que preenche tudo e é a única vida em meu ser Fixo minha atenção em minha amada presença eu sou Aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna Eu digo agora em nome da chama trina em meu coração Mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença eu sou Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença eu sou Que dissolva e consuma todas as energias corrompidas Libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo Aceito a minha poderosa presença eu sou Como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas Unido a minha poderosa presença eu sou Não há condição, força ou presença na terra ou no céu Capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização Dentro da eterna liberdade e perfeição Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade Permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso Eu sou a poderosa presença eu sou em ação Eu sou a presença de Deus anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo Eu sou a única presença atuando aqui Através da presença que eu sou as espirais negativas cessam agora e para sempre Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso e nada pode deter este fluir A presença eu sou governa todas as energias que existem em manifestação Ela governa tudo Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou o poder atuante e transformador da presença eu sou Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença eu sou Regozijo em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença eu sou atuante Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença eu sou Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos Amada presença eu sou carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder Amada presença eu sou eu sei que minha ordem está atuando com todo poder Em meu íntimo a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença eu sou me garante toda assistência necessária Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre sobre qualquer condição Eu sou a presença governante dirigindo na perfeita ordem divina comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo Eu sou a presença governante e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus Produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas Eu sou a presença conquistadora, eu ordeno esta presença eu sou que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo Confio plenamente em minha divina presença eu sou Eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo Amada presença eu sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando em meu benefício Eu sou a opulência de Deus hoje em minhas mãos e para o meu uso agora Eu sou a presença atuando em toda parte Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente Eu sou a presença da saúde perfeita Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus Eu sou a mente pura de Deus Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade Eu sou minha visão e audição perfeitas Oh poderosa presença iluminadora que eu sou Com gratidão e louvor nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial as quais mantém tudo autossustentado Eu sou, eu sou, eu sei que eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença Eu sou Eu sou a única inteligência em ação na minha vida Eu sou a presença governante de todos os lugares Eu sou a mente pura de Deus A minha amada presença Eu sou me impele para diante, apesar de toda e qualquer atividade do Eu externo Na consciência da presença Eu sou, permaneço tranquilo e protegido Eu sou sempre convosco, porque a presença Eu sou que eu sou e que vós sois é uma A presença Eu sou me habilita a fazer a ascensão Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença Eu sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais Grande e magistral presença Eu sou o que eu sou Eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador Todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que tu és Dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim Porque agora te proclamo a única toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência Amada presença Eu sou, reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas E ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando Trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço Por isso, tu requeres unicamente o agora para trazeres a atividade visível toda a tua perfeição Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular Já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um Poderosa presença Eu sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida E a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir Grande presença Eu sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim Oro para que mostre-me o caminho que devo seguir Eu sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas Minha amada presença Eu sou, necessito de ajuda Fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre Sei que posso conversar com a minha presença Eu sou Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida Que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra E me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas Através da beleza e da inteligência que Eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza De forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos Em pensamento, palavra, sentimento e forma Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem Eu sou sempre a presença governante A presença Eu Sou atua sobre cada uma das células do meu corpo Compreendo que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade Em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite E me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo Contemplo a presença Eu Sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz Amada presença Eu Sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do Mestre interior Para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra Assim, liberto-me da reação do karma Eu Sou, Eu Sou e Eu Sei que Eu Sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre O Eu Sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível Eu afirmo a presença Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade Colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus Que é o Eu Sou manifestado Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso Aplico agora, conscientemente, o uso da presença Eu Sou como meu suprimento onipresente e ilimitado Seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação Amada presença Eu Sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação Eu Sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo Porque Eu Sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça Eu Sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a Eu Sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas Amada presença Eu Sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir Bem como a maneira de qualificar a circunstância A amada presença Eu Sou é o perfeito equilíbrio E é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição Tenho minha presença Eu Sou, que é oninteligente Portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins Ó presença Eu Sou, presença infinita, presença habitável Tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante Eu Sou, a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa Imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça E prossigo serena e destemidamente O Eu Sou é a grande e poderosa presença Eu Sou Ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus Cumprindo o plano perfeito Apesar de toda resistência da atividade exterior da mente A presença Eu Sou é a única inteligência atuando dentro de mim O Eu Sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares Eu Sou a presença em guarda Eu Sou invulnerável a qualquer perturbação repentina Eu Sou a presença que nada pode perturbar Eu Sou governando aqui A presença Eu Sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção Eu Sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença A plena atividade Eu Sou Eu Sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo Eu Sou a presença ascensionada A presença Eu Sou é a força emanante autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença Eu Sou Para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou A amada presença Eu Sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro Eu Sou a poderosa presença ordenando o tempo em todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade Eu Sou a única inteligência e presença em ação Somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder em ação Presença Eu Sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente sempre Dou todo o poder do meu livre arbítrio a minha amada presença Eu Sou o que Eu Sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa Eu Sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo E Eu Sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar Grande presença Eu Sou Tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores Eu Sou a única, eterna, autossustentada vida em ação Eu Sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim Eu Sou a presença do amor divino em todo momento Presença Eu Sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência Eu Sou a presença que comanda minha vida agora Deus em mim, presença Eu Sou, manifesta-te Governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se a vosar Amada presença Eu Sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre Eu Sou a luz, o caminho e a verdade Eu Sou a ascensão na luz Eu Sou a presença que nunca falha ou erra Eu Sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença Eu Sou Está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente A presença Eu Sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado Eu Sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder Deus, a poderosa presença Eu Sou, governa com imbencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino Uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso Eu Sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão Vai-te, impotente criação humana Não te conheço, meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença Eu Sou Retiro de ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar Eu ando na luz da divina presença Eu Sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre Chamo agora pela minha poderosa presença Eu Sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta O indesejável sai e a presença Eu Sou entra e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração Chamo a presença Eu Sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter Aquieta-te e saiba que Eu Sou Deus A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença Eu Sou, a plenitude do poder do amor divino em ação, em minha vida, agora Minha poderosa presença Eu Sou, é a verdade, o caminho e a vida Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência dentro de meu coração Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar, é meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora Minha poderosa presença Eu Sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana Minha poderosa presença Eu Sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença Eu Sou, e obedeço a essa presença interior a todo momento Ordeno a presença Eu Sou, para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou, flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso Ó poderosa e invencível presença Eu Sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença Com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe E assim, possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros Nós te agradecemos Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a luz do mundo O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o uno Deus interior Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos e toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela Eu me conservo nessa energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre Eu sou o senhor do meu mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que o governa Eu lanço em meu mundo essa poderosa radiante e inteligente energia de Deus Eu comando que ela crie toda a perfeição que ela traia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso Eu sou o senhor do meu mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que o governa Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela traia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso Eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa E eu falo e comando com autoridade Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante Que procurar penetrar ou interferir na minha vida Eu sou a autoridade Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência em vão Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso Eu Sou Por meio do vigoroso poder e da inteligência que Eu Sou, eu saio enquanto meu corpo dorme Estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesmo Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo Eu sou o Eu Sou que está presente em toda parte Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos Eu sou a única presença que atua Eu sou a única presença que age em meu mundo Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra Eu sou a iluminação deste mundo Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior Relativa à invencível atividade do Eu Sou Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte Então, eu sou sereno em Tua majestosa presença Manifestando Teu amor, Tua sabedoria, Teu poder e julgamento Porque possuo Tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisso Eu reconheço o que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus Não há espera porque eu ajo em nome do Eu Sou Há somente um poder e energia para usarmos e isto vem da presença de Deus, Eu Sou em nós O Eu Sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar A presença Eu Sou é aquilo que eu desejo criar A presença Eu Sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora Eu sou a perfeição do meu ser Inteligência Eu Sou qualifica-me com tudo o que for necessário Eu Sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo Eu Sou o poder que governa e ordena tudo harmoniosamente Eu Sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios Eu Sou a plena libertação do amor divino em ação Eu Sou o amor, a sabedoria e o poder divino com sua inteligência ativa que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atua em todos os momentos fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina Eu Sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia Ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades Grande presença Eu Sou Recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha Submeto-me completamente à grande presença Eu Sou A presença Eu Sou é Deus em ação na minha vida Eu Sou a inspiração pura Eu Sou a luz pura em ação exatamente aqui Eu Sou a revelação pura de tudo o que desejo saber Eu Sou agora o ser ascensionado que desejo ser Eu Sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora Eu Sou o poder que governa esta atividade Portanto, ela é sempre normal Nós nos regozijamos porque o Eu Sou está presente em toda parte Controlando toda atividade externa e conduzindo-a à perfeição A Divina Presença Eu Sou é a única presença em ação que atua no Universo e que dirige toda a energia Eu Sou o poder do meu completo autocontrole para sempre sustentado Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor Estou livre de dúvidas e temores Alegremente seguro o cérebro da Divina Presença Eu Sou E penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo Retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos Eu Sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo É o poder do Eu Sou que atua em minha vida Por isso eu sou vitorioso Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença Eu Sou Sem me preocupar com as aparências negativas Anulo agora todo o medo em minha vida Qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença Eu Sou Eu Posso porque Eu Sou Eu Sou o poderoso canal de justiça Incitando a todos agora e para sempre a que sirvam somente a causa da Terra e da Luz de Deus Eu Sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora Eu Sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo Eu Sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo De todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar Eu Sou a riqueza de Deus em ação Agora manifestada em minha vida e em meu mundo A presença Eu Sou é o reconstrutor seguro da minha fé Confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente Eu Sou a ressurreição e a vida dos meus negócios Minha compreensão ou qualquer coisa pertinente Eu Sou o Deus em ação A única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã Eu Sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos Presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares Eu Sou a poderosa lei da divina justiça e proteção Atuando nas mentes e corações de todos Eu Sou o amor divino Preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares Eu Sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora O único poder capaz de agir em minha vida Eu Sou a memória consciente O uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim A presença Eu Sou me veste com meu eterno e transcendente traje de luz A morada secreta do Altíssimo é a presença Eu Sou As coisas sagradas me são reveladas como pérolas Porque Eu Sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões Eu Sou a presença protetora que está sempre alerta Eu Sou a lei Eu Sou a justiça Eu Sou o juiz Eu Sou o júri Eu Sou é Todo-Poderoso Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão Eu Sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação Eu Sou a vida que flui através de toda manifestação Eu Sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior Tornando-a uma atividade perfeita Eu Sou a energia inesgotável, governada pela Tua maravilhosa e infinita inteligência Amada presença Eu Sou Acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente Elevando-a à Tua ativa, perfeita e eterna roupagem Poderosa Luz Eu Sou Lança Teus raios nos corações dos humanos e em todos os cargos públicos Ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de Ti mesma se manifestem Trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade E por Teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência Eu Sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração Eu Sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido Na presença Eu Sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser Ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina Eu Sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências Sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual Pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que Eu Sou Estou ciente de que com o emprego da divina presença Eu Sou, serei vitorioso em todos os meus atos Eu Sou a perfeição do meu mundo e ela é auto-sustentada Eu Sou a inesgotável energia e inteligência, sustentando-me Eu Sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus Sou a inteligência governante do universo Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que Eu Sou o poder atuante Eu Sou a inteligência dirigente Eu Sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso É a presença Eu Sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente Pelo poder do Eu Sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade Pelo Eu Sou, eu sou o universal Eu Sou, o grande Uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade Eu Sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo Eu Sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença Eu Sou Eu Sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar Eu Sou a essência de tudo aquilo que desejo Eu amo a presença de Deus em ação A presença Eu Sou em toda a parte presente, amando profundamente Eu estou aqui e eu estou lá Assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário Já que o Eu Sou também está no íntimo dos meus irmãos Eu Sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado Já que Eu Sou a sabedoria, Eu Sou a perfeição e Eu Sou o poder revelador Que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo Eu Sou é a única inteligência e presença em ação Eu Sou o poder que gera paz e harmonia Eu Sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos E nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la Eu Sou a presença em ação na minha vida E não há nada oculto que não me seja revelado Amada presença, Eu Sou Invoco o Teu poder consciente, Tua perfeição, Tua sabedoria e inteligência dirigente Para que tudo se ajuste na minha vida E eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito Eu Sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora Eleva sua consciência até a plena luz radiante Onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza A quem tem direito por sua própria criação e serviço Eu Sou a única presença que age aqui e ali Para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram Eu Sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence Instruindo as coisas e iluminando-as Eu Sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida Eu Sou o imenso poder de precipitação Eu Sou a energia que emprega em cada ação Eu Sou a luz que ilumina cada célula do meu ser Eu Sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo Eu Sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço Eu Sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma Eu Sou a força e a compreensão perfeita Eu Sou a habilidade a ser aplicada constantemente Eu Sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita Eu Sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha E eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz Usando compreensão perfeita Eu Sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis Eu Sou a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo Eu Sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade Eu Sou a integridade de toda a perfeição que deseja manifestar Eu Sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição Eu Sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser que eu sou Eu Sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação Eu Sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci Eu Sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa Eu Sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral Que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna Eu Sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo Integralmente, como desejo que eles sejam Eu Sou o que desejo ser Eu Sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida Eu Sou a energia perfeita de cada sopro que respiro Eu Sou a atmosfera pura do meu mundo Eu Sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia Eu Sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários Eu qualifico com a perfeição da divina presença Eu Sou tudo em meu mundo neste dia Porque Eu Sou a perfeição atuando aqui e agora E qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta E recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina Eu Sou o milagre e Eu Sou a presença Determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino Eu Sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra Enchendo os corações dos humanos Consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade E que tiver sido emitido por falta de confiança será varrida da terra Eu Sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade Que impregna todos os cargos públicos Fazendo com que ela sustenha todas as personalidades E as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser A vida perfeita manifestada em toda a expressão externa Eu Sou a presença que proclama a consciente divindade ativa E manifestação em toda a parte E assim será, porque Eu Sou a suprema presença conquistadora Estou firme e despreocupado de tudo Com alegria e determinação Nesta una e poderosa presença Eu Sou Que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias Eu Sou a lei do perdão E da chama consumidora de toda a ação desarmonizada da consciência humana A amada presença Eu Sou Envolve o meu coração e meu cérebro com sua esfera de luz Estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes Eu Sou a presença conquistadora ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente Eu Sou a amorosa caridade de Deus manifestada Eu Sou a presença dominante Que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente Eu Sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui A presença Eu Sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida Eu Sou a presença divina que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados Ó poderosa presença conquistadora A majestade do Eu Sou em todos os lugares Nós rendemos louvor e graça a tua poderosa presença em toda parte Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença Eu Sou A poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação A poderosa presença Eu Sou é a rocha firme sobre a qual posso permanecer a salvo Livre dos abismos que constituem as maquinações externas O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença Eu Sou Que preenche tudo e é a única vida em meu ser Fixo minha atenção em minha amada presença Eu Sou Aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração Mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença Eu Sou Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença Eu Sou Que dissolva e consuma todas as energias corrompidas Libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo Aceito a minha poderosa presença Eu Sou Como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas Unido à minha poderosa presença Eu Sou Não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição Eu Sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade Permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso Eu Sou a poderosa presença Eu Sou em ação Eu Sou a presença de Deus anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo Eu Sou a única presença atuando aqui Através da presença que Eu Sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre Eu Sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso e nada pode deter este fluido A presença Eu Sou governa todas as energias que existem em manifestação, ela governa tudo Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença Eu Sou Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença Eu Sou Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença Eu Sou atuante Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença Eu Sou Eu Sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos Amada presença Eu Sou, carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder Amada presença Eu Sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo poder Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença Eu Sou me garante toda a assistência necessária Eu Sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição Eu Sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo Eu Sou a presença governante, e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas Eu Sou a presença conquistadora, eu ordeno esta presença Eu Sou, que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo Confio plenamente em minha divina presença Eu Sou Eu Sou a presença pensando através desta mente e deste corpo Amada presença Eu Sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo Eu Sou a presença ativa de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício Eu Sou a opulência de Deus, hoje em minhas mãos e para o meu uso agora Eu Sou a presença atuando em toda parte Eu Sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente Eu Sou a presença da saúde perfeita Eu Sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus Eu Sou a mente pura de Deus Eu Sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade Eu Sou minha visão e audição perfeitas Ó poderosa presença iluminadora que Eu Sou Com gratidão e louvor nós penetramos hoje na plenitude de Sua presença e recebemos para todos sempre Tuas bênçãos ilimitadas, Tua força e coragem, Teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo autossustentado Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou, Eu Sou, Eu Sei que Eu Sou, o uso da ilimitada opulência de Deus Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença Eu Sou Eu Sou a única inteligência em ação na minha vida Eu Sou a presença governante de todos os lugares Eu Sou a mente pura de Deus A minha amada presença Eu Sou me impele para adiante, apesar de toda e qualquer atividade do Eu Externo Na consciência da presença Eu Sou, permaneço tranquilo e protegido Eu Sou sempre convosco, porque a presença Eu Sou que Eu Sou e que Vós Sois é uma A presença Eu Sou me habilita a fazer a ascensão Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais Grande e magistral presença Eu Sou o que Eu Sou Eu Te amo, Eu Te adoro Eu Te dou de volta a plenitude de todo o poder criador Todo o amor, toda a sabedoria E através desta força que Tu és, dou-te pleno poder para que faças visível Em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim Porque agora Te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência Amada presença Eu Sou, reconheço Tua supremacia total e Teu comando sobre todas as coisas E ao fixar a consciência numa aspiração, Tua invencível presença e inteligência assume comando Trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço Por isso, Tu requeres unicamente o agora para trazeres a atividade visível toda a Tua perfeição Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular Já e sempre E não permitirei a minha mente vacilar Porque afinal, sei que somos um Poderosa presença Eu Sou Que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida E a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir Grande presença Eu Sou Que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim Oro para que mostrem o caminho que devo seguir Eu Sou a poderosa presença, energia e ação Solucionando todos os meus problemas Minha amada presença Eu Sou Necessito de ajuda Fazer com que todas as portas do mal se fechem E que elas se conservem fechadas para sempre Sei que posso conversar com a minha presença Eu Sou Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida Que se encarregue de qualquer situação Em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra E me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas Através da beleza e da inteligência que Eu Sou Ordeno-vos assumir perfeita beleza De forma em cada célula de que sois composto Obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos Em pensamento, palavra, sentimento e forma Eu Sou o fogo e a beleza de vossos olhos Propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem Eu Sou sempre a presença governante A presença Eu Sou atua sobre cada uma das células do meu corpo Compreendo que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade Em todos os percursos passados, presentes e futuros Sem limite e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo Contemplo a presença Eu Sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz Amada presença Eu Sou, invoco a lei do perdão E peço a energia do Mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta Ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra Assim, liberto-me da reação do karma Eu Sou, Eu Sou e Eu Sei que Eu Sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre O Eu Sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível Eu afirmo a presença Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade Colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus Que é o Eu Sou manifestado Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso Aplico agora, conscientemente, o uso da presença Eu Sou como meu suprimento onipresente e ilimitado Seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação Amada presença Eu Sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação Eu Sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo Porque Eu Sou agora o domínio pleno de toda aplicação que Eu faça Eu Sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a Eu Sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas Amada presença Eu Sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir Bem como a maneira de qualificar a circunstância A amada presença Eu Sou é o perfeito equilíbrio E é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição Tenho minha presença Eu Sou, que é oninteligente Portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins Ó presença Eu Sou, presença infinita, presença habitável Tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante Eu Sou, a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa Imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça E prossigo serena e destemidamente O Eu Sou é a grande e poderosa presença Eu Sou Ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus Cumprindo o plano perfeito, apesar de toda resistência da atividade exterior da mente A presença Eu Sou é a única inteligência atuando dentro de mim O Eu Sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares Eu Sou a presença em guarda Eu Sou invulnerável a qualquer perturbação repentina Eu Sou a presença que nada pode perturbar Eu Sou governando aqui A presença Eu Sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção Eu Sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita Amado Cristo, Eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença A plena atividade Eu Sou Eu Sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo Eu Sou a presença ascensionada A presença Eu Sou é a força emanante e autossustentada Por meio da qual posso alcançar o domínio completo Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença Eu Sou Para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou A amada presença Eu Sou Consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição Para o Brasil e para o mundo inteiro Eu Sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade Eu Sou a única inteligência e presença em ação Somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder em ação Presença Eu Sou Que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente e sempre Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença Eu Sou o que Eu Sou E recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa Eu Sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo E Eu Sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas Que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar Grande Presença Eu Sou Tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores Eu Sou a única, eterna, autossustentada vida em ação Eu Sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim Eu Sou a presença do amor divino em todo momento Presença Eu Sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência Eu Sou a presença que comanda minha vida agora Deus em mim, presença Eu Sou, manifesta-te Governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa Pedir e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á Amada Presença Eu Sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre Eu Sou a luz, o caminho e a verdade Eu Sou a ascensão na luz Eu Sou a presença que nunca falha ou erra Eu Sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano E me abre a porta à luz dentro do seu coração Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença Eu Sou Está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente A presença Eu Sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha E pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado Eu Sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder Deus, a poderosa presença Eu Sou, governa com invencível poder em todo lugar Nos corações e mentes da humanidade Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino Uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso Eu Sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão Vai-te em potente criação humana Não te conheço, meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença Eu Sou Retiro de ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar Eu ando na luz da divina presença Eu Sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre Chamo agora pela minha poderosa presença Eu Sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta O indesejável sai e a presença Eu Sou, entra e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar, dentro do meu próprio coração Chamo a presença Eu Sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter Aquieta-te e saiba que Eu Sou Deus A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença Eu Sou A plenitude do poder do amor divino em ação em minha vida, agora Minha poderosa presença Eu Sou, é a verdade, o caminho e a vida Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência dentro de meu coração É a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar É meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora Minha poderosa presença Eu Sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana Minha poderosa presença Eu Sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença Eu Sou e obedeço a essa presença interior a todo momento Ordeno a presença Eu Sou para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso Ó poderosa e invencível presença Eu Sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente Para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe E assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros Nós te agradecemos Eu sou a ressurreição e a vida Eu sou o caminho, a verdade e a vida Eu sou a luz do mundo O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto, agora e sempre Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus interior Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos E toda criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre Eu sou o Senhor do meu mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que o governa Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso Eu sou, não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura complexa E eu falo e comando com autoridade Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante Que procurar penetrar ou interferir na minha vida Eu sou a autoridade Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência envolve Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação Eu sou a pura essência eletrônica, que enche minha mente e meu corpo Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso Eu Sou Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesmo Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo Eu sou o eu sou que está presente em toda parte Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos Eu sou a única presença que atua Eu sou a única presença que age em meu mundo Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra Eu sou a iluminação deste mundo Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior Relativa à invencível atividade do Eu Sou Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte Então, eu sou sereno em Tua majestosa presença Manifestando Teu amor, Tua sabedoria, Teu poder e julgamento Porque possuo Tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas Eu sou a majestosa e vitoriosa presença preenchendo todos os cargos oficiais Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisto Eu reconheço que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus Não há espera porque eu ajo em nome do Eu Sou Há somente um poder e energia para usarmos e isto vem da presença de Deus, Eu Sou em nós O Eu Sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar A presença Eu Sou é aquilo que eu desejo criar A presença Eu Sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora Eu sou a perfeição do meu ser Inteligência Eu Sou, qualifica-me com tudo o que for necessário Eu Sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo Eu Sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente Eu Sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios Eu Sou a plena libertação do amor divino em ação Eu Sou o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça Eu Sou a presença Eu Sou, que seja a minha proteção e que atua em todos os momentos fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda a imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda a parte, controlando toda a atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentável. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Eu sou, alegremente, seguro o cérebro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente claro e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Eu sou a presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é Todo-Poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz, eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentada. Eu sou a inesgotável energia e inteligência, sustentando-me. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou em toda a parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá, assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amada presença, eu sou, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente, para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessite. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a quem tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que haja aqui e ali, para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo. Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição, ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda a perfeição que Deus deseja manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a presença preenchendo o meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença eu sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora, e qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta, e recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa, em manifestação em toda a parte, e assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Estou firme e despreocupado de tudo, com alegria e determinação, nesta una e poderosa presença eu sou, que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda a ação desarmonizada da consciência humana. A amada presença eu sou, envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada. Eu sou a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida. Eu sou a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do eu sou em todos os lugares, nós rendemos louvor e graça a tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença eu sou, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença eu sou é a rocha firme, sobre a qual posso permanecer a salvo, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença eu sou, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença eu sou, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença eu sou. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença eu sou, que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença eu sou, como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido a minha poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade, permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença eu sou, eu sou em ação. Eu sou a presença de Deus, anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso, e nada pode deter este fluido. A presença eu sou, governa todas as energias que existem em manifestação, ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença eu sou. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença eu sou. Regozijo em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença eu sou atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença eu sou. Eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença eu sou, carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença eu sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença eu sou me garante toda a assistência necessária. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença governante, e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu sou a presença conquistadora, eu ordeno esta presença eu sou, que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença eu sou, eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. A amada presença eu sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu sou a presença ativa, de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a opulência de Deus, hoje em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu sou a presença atuando em toda parte. Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu sou minha visão e audição perfeitas. Ó poderosa presença iluminadora que eu sou, com gratidão e louvor nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo autossustentado. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença eu sou. Eu sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu sou a presença governante de todos os lugares. Eu sou a mente pura de Deus. A minha amada presença eu sou me impele para diante, apesar de toda e qualquer atividade do eu externo. Na consciência da presença eu sou, permaneço tranquilo e protegido. Eu sou sempre convosco, porque a presença eu sou que eu sou e que vós sois é uma. A presença eu sou me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença eu sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença eu sou o que eu sou. Eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora eu te proclamo a única toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença eu sou, reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço, por isso tu requeres unicamente o agora para trazeres a atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Poderosa presença eu sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença eu sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostre-me o caminho que devo seguir. Eu sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença eu sou, necessito de ajuda, fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença eu sou, posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida, que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra, e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza, de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu sou sempre a presença governante. A presença eu sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença eu sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença eu sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença eu sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu sou, eu sou e eu sei que eu sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O eu sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença eu sou com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus, que é o eu sou manifestado. Eu sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença eu sou como meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Amada presença eu sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. Eu sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque eu sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. Eu sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e audição internas. Amada presença eu sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença eu sou é o perfeito equilíbrio, e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição. Tenho minha presença eu sou, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença eu sou, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça, e prossigo serena e destemidamente. O eu sou é a grande e poderosa presença eu sou, ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda resistência da atividade exterior da mente. A presença eu sou é a única inteligência atuando dentro de mim. O eu sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. Eu sou a presença em guarda. Eu sou o invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Eu sou governando aqui. A presença eu sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade eu sou. Eu sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo. Eu sou a presença ascensionada. A presença eu sou é a força emanante e autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença eu sou para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença eu sou. A amada presença eu sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Eu sou a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença eu sou, inteligência, luz e poder em ação. Presença eu sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença eu sou o que eu sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo e eu sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande presença eu sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu sou a presença do amor divino em todo momento. Presença eu sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, presença eu sou, manifesta-te. Governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedir e vos será dado, buscai e acharei-se, batei e abri-se-vos-á. Amada presença eu sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença eu sou, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença eu sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença eu sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso eu sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te impotente criação humana, não te conheço, meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença eu sou, retiro de ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença eu sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora pela minha poderosa presença eu sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença eu sou entra, e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chamo a presença eu sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença eu sou, a plenitude do poder do amor divino em ação em minha vida, agora. Minha poderosa presença eu sou, é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença eu sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência dentro de meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. Minha poderosa presença eu sou, é meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença eu sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença eu sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença eu sou, e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença eu sou, para que atue sempre, com decisão, atenção e rapidez, e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença eu sou, flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença eu sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz da luz da fé. Eu sou a luz do universo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos e toda criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo. Mas a presença mestra que atingiu a estatura completa e eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência em volta. Eu sou a supremacia do homem. Onde quer que eu vá, eu sou o Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso EU SOU. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesmo. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o eu sou que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo, neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu reconheço que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera, porque eu ajo em nome do eu sou. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, eu sou, em nós. O eu sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença eu sou é aquilo que eu desejo criar. A presença eu sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Inteligência eu sou, qualifica-me com tudo que for necessário. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atua em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto, ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo-a à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole para sempre sustentável. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Alegremente seguro o cérebro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou, eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos agora e para sempre a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou o Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é Todo-Poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela Tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou. Acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à Tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz, eu sou. Lança Teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de Ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por Teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana e exterior, a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é auto-sustentada. Eu sou a inesgotável energia e inteligência, sustentando-me. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação. A presença eu sou em toda a parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá. Assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amado a presença, eu sou. Eu sou, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a quem tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que age aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo. Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser. Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença. Eu sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora. E qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta. E recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo o pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa, em manifestação em toda a parte, e assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Estou firme e despreocupado de tudo, com alegria e determinação, nesta una e poderosa presença eu sou, que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda a ação desharmonizada da consciência humana. A amada presença eu sou envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. Eu sou a presença conquistadora ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada. Eu sou a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida. Eu sou a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do eu sou em todos os lugares. Nós rendemos louvor e graça a tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença eu sou, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença eu sou é a rocha firme, sobre a qual posso permanecer a sal, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença eu sou, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença eu sou, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença eu sou. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença eu sou, que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença eu sou, como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido a minha poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade, permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença eu sou, em ação. Eu sou a presença de Deus, anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso, e nada pode deter este fluido. A presença eu sou, governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença eu sou. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença eu sou. Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença eu sou atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença eu sou. Eu sou a presença aqui, que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença eu sou, carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença eu sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença eu sou me garante toda a assistência necessária. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença governante, e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu sou a presença conquistadora, eu ordeno esta presença eu sou, que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença eu sou. Eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. Amada presença eu sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a opulência de Deus, hoje em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu sou a presença ativa, trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu sou a minha visão e audição perfeitas. Ó poderosa presença iluminadora que eu sou, com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantêm tudo autossustentado. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu sou, 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 eu sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu sou a presença governante de todos os lugares. Eu sou a mente pura de Deus. A minha amada presença, eu sou, me impele para diante, apesar de toda e qualquer atividade do eu externo. Na consciência da presença, eu sou, permaneço tranquilo e protegido. Eu sou sempre convosco, porque a presença, eu sou, que eu sou e que vós sois, é uma. A presença Eu Sou me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença Eu Sou o que Eu Sou. Eu Te amo. Eu Te adoro. Eu Te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que Tu és dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Deus, nunca mais afirmarei que poderá algum parte de mim, porque agora Te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença Eu Sou, reconheço Tua supremacia total e Teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, Tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço, por isso Tu requeres unicamente o agora, para trazeres à atividade visível toda a Tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Poderosa presença Eu Sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença Eu Sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostrem-me o caminho que devo seguir. Eu Sou, a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença Eu Sou, necessito de ajuda, fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença Eu Sou. Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida, que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra, e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que Eu Sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza, de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu Sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu Sou sempre a presença governante. A presença Eu Sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença Eu Sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença Eu Sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do Mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu Sou, Eu Sou e eu sei que Eu Sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O Eu Sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus, que é o Eu Sou manifestado. Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença Eu Sou como meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Amada presença Eu Sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. Eu Sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque Eu Sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. Eu Sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu Sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Amada presença Eu Sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença Eu Sou é o perfeito equilíbrio e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda a perfeição. Tenho-me a presença Eu Sou, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença Eu Sou, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu Sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa, imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça, e prossigo serena e destemidamente. O Eu Sou é a grande e poderosa presença Eu Sou ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda a resistência da atividade exterior da mente. A presença Eu Sou é a única inteligência atuando dentro de mim. O Eu Sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. Eu Sou a presença em guarda, Eu Sou invulnerável a qualquer perturbação repentina, Eu Sou a presença que nada pode perturbar, Eu Sou governando aqui. A presença Eu Sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu Sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, Eu vos louvo e aceito a luz da Vossa presença, a plena atividade Eu Sou. Eu Sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo. Eu Sou a presença ascensionada. A presença Eu Sou é a força emanante autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença Eu Sou para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou. A amada presença Eu Sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu Sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito, para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Eu Sou a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder em ação. Presença Eu Sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente e sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença Eu Sou o que Eu Sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu Sou a poderosa presença Eu Sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo e Eu Sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande Presença Eu Sou, grande Presença Eu Sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu Sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu Sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu Sou a presença do amor divino em todo momento. Presença Eu Sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu Sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, Presença Eu Sou, manifesta-te, governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amada Presença Eu Sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu Sou a luz, o caminho e a verdade. Eu Sou a ascensão na luz. Eu Sou a presença que nunca falha ou erra. Eu Sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença Eu Sou, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença Eu Sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu Sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença Eu Sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso Eu Sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te em potente criação humana, não Te conheço, meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença Eu Sou, retiro de Ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença Eu Sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora pela minha poderosa presença Eu Sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença Eu Sou entra, e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chamo a presença Eu Sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que Eu Sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença Eu Sou, a plenitude do poder do amor divino em ação em minha vida, agora. Minha poderosa presença Eu Sou, é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência dentro de meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. É meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença Eu Sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença Eu Sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença Eu Sou, e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença Eu Sou, para que atue sempre, com decisão, atenção e rapidez, e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou, flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença Eu Sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a Una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há, senão, o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora, que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta, que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo, eu sou a vitoriosa inteligência que o governa, eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço a que me apareçam agora e cuja assistência em volta. Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso eu sou. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o eu sou que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente em todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisto. Eu reconheço o que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera, porque eu ajo em nome do eu sou. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, eu sou em nós. O eu sou é a mente insondável de Deus, que a tudo pode me revelar. A presença eu sou é aquilo que eu desejo criar. A presença eu sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Inteligência eu sou, qualifica-me com tudo que for necessário. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou a glória e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita, que seja minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Alegremente seguro o cetro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou o Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos, em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é Todo-Poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz, eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora, sereno, tranquilizo e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que, com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentada. Eu sou a inesgotável energia e inteligência, sustentando-na. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou em toda a parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá. Assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amado a presença eu sou, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente, para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza, a quem tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que haja aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo. Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha. E eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser. Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a presença preenchendo o meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença eu sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora, e qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta, e recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa, em manifestação em toda a parte, e assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Estou firme e despreocupado de tudo, com alegria e determinação, nesta una e poderosa presença eu sou, que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda a ação desarmonizada da consciência humana. A amada presença eu sou, envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada. Eu sou a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida. Eu sou a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do eu sou em todos os lugares, nós rendemos louvor e graça a tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença eu sou, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença eu sou é a rocha firme, sobre a qual posso permanecer a sal, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença eu sou, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença eu sou, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença eu sou. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença eu sou, que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença eu sou, como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido a minha poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade, permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença eu sou, eu sou em ação. Eu sou a presença de Deus, anulando toda previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso, e nada pode deter este fluir. A presença eu sou, governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença eu sou. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença eu sou. Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença eu sou atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença eu sou. Eu sou a presença aqui, que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença eu sou, carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença eu sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença eu sou me garante toda a assistência necessária. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença governante, e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu sou a presença conquistadora, eu ordeno esta presença eu sou, que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença eu sou, eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. A amada presença eu sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias em tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu sou a presença ativa, de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a opulência de Deus, hoje em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu sou a presença atuando em toda parte. Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu sou a minha visão e audição perfeitas. Oh, poderosa presença iluminadora que eu sou. Com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantêm tudo auto-sustentado. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sei que eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença eu sou. Eu sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu sou a presença governante de todos os lugares. Eu sou a mente pura de Deus. A minha amada presença eu sou me impele para adiante, apesar de toda e qualquer atividade do eu externo. Na consciência da presença eu sou, permaneço tranquilo e protegido. Eu sou sempre convosco, porque a presença eu sou que eu sou e que vós sois é uma. A presença eu sou me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença eu sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença eu sou o que eu sou. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria. E através desta força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível, em minhas mãos e uso, a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poderá algum parte de mim, porque agora te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença eu sou, reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço, por isso, tu requeres unicamente o agora, para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal, sei que somos um. Poderosa presença eu sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença eu sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostre-me o caminho que devo seguir. Eu sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença eu sou, necessito de ajuda, fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença eu sou. Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida, que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra, e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza, de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu sou sempre a presença governante. A presença eu sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença eu sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença eu sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença eu sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu sou, eu sou, eu sou, e eu sei que eu sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O eu sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença eu sou com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus, que é o eu sou manifestado. Eu sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença eu sou como meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Amada presença eu sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. Eu sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque eu sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. Eu sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Amada presença eu sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença eu sou é o perfeito equilíbrio e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda a perfeição. Tenho minha presença eu sou, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença eu sou, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa, imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça e prossigo serena e destemidamente. O eu sou é a grande e poderosa presença eu sou ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda a resistência da atividade exterior da mente. A presença eu sou é a única inteligência atuando dentro de mim. O eu sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. Eu sou a presença em guarda. Eu sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Eu sou governando aqui. A presença eu sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade eu sou. Eu sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo. Eu sou a presença ascensionada. A presença eu sou é a força emanante e autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença eu sou para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença eu sou. A amada presença eu sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Eu sou a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença eu sou, inteligência, luz e poder em ação. Presença eu sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença eu sou o que eu sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo e eu sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande presença eu sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu sou a presença do amor divino em todo momento. Presença eu sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, presença eu sou, manifesta-te, governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedir e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amada presença eu sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença eu sou, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença eu sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença eu sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso eu sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te em potente criação humana, não te conheço, meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença eu sou, retiro de ti a aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença eu sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora pela minha poderosa presença eu sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença eu sou entra, e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chamo a presença eu sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença eu sou, a plenitude do poder do amor divino em ação, em minha vida, agora. Minha poderosa presença eu sou, é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença eu sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência dentro de meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. É meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença eu sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença eu sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença eu sou, e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença eu sou, para que atue sempre, com decisão, atenção e rapidez, e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença eu sou, flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença eu sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou a grande opulência de Deus, pois em toda parte não há, senão, o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui, e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora, que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo, neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta, que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo o que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta, e nessa alegria, para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência em vão. Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso eu sou. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o eu sou que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do eu sou. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e eu sou a majestosa presença preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu reconheço o que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera porque eu ajo em nome do eu sou. Há somente um poder e energia para usarmos e isto vem da presença de Deus, eu sou, em nós. O eu sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença eu sou é aquilo que eu desejo criar. A presença eu sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Inteligência eu sou, qualifica-me com tudo o que for necessário. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino e ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentado. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Alegremente seguro o cetro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente claro e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com o meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é Todo-Poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora, sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentável. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus, sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante, eu sou a inteligência dirigente, eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande Uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou em toda a parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá, assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amada presença, eu sou. Invoca o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a quem tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que haja aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina em cada célula de todos aqueles que amam. Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha. E eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que desejo manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser. Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a presença preenchendo o meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença eu sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora, e qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta, e recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou o milagre e o milagre e o milagre e o milagre de toda ação desarmonizada da consciência humana. A amada presença eu sou envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada. Eu sou a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida. Eu sou a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do eu sou em todos os lugares, nós rendemos louvor e graças a tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença eu sou, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença eu sou é a rocha firme, sobre a qual posso permanecer a salvo, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença eu sou, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença eu sou, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença eu sou. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença eu sou, que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença eu sou, como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido à minha poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu, capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade, permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença eu sou em ação. Eu sou a presença de Deus, anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso, e nada pode deter este fluir. A presença eu sou governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou o poder atuante e transformador da presença eu sou. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença eu sou. regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença eu sou atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença eu sou. Eu sou a presença aqui, que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença eu sou. Carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença eu sou. Eu sei que minha ordem está atuando com todo poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença eu sou me garante toda a assistência necessária. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre. Sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença governante, e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão auto-sustentadas. Eu sou a presença conquistadora. Eu ordeno esta presença eu sou que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença eu sou. Eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. Amada presença eu sou. Libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a opulência de Deus, hoje em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu sou a presença atuando em toda parte. Eu sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu sou minha visão e audição perfeitas. Ó poderosa presença iluminadora que eu sou. Com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todo sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo auto-sustentado. Eu sou, eu sou, eu sei que eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença eu sou. Eu sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu sou a presença governante de todos os lugares. Eu sou a mente pura de Deus. A minha amada presença eu sou me impele para diante, apesar de toda e qualquer atividade do eu externo. Na consciência da presença eu sou, permaneço tranquilo e protegido. Eu sou sempre convosco, porque a presença eu sou que eu sou e que vós sois é uma. A presença eu sou me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença eu sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença eu sou o que eu sou. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que tu és dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora eu te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença eu sou. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal, sei que somos um. Poderosa presença eu sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença eu sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostre-me o caminho que devo seguir. Eu sou a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença eu sou. Necessito de ajuda. Fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença eu sou. Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida que se encarregue de qualquer situação em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu sou sempre a presença governante. A presença eu sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença eu sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença eu sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença eu sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu sou, eu sou e eu sei que eu sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O eu sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença eu sou com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus, que é o eu sou manifestado. Eu sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença eu sou como meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Amada presença eu sou. Clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. Eu sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque eu sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça. Eu sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Amada presença eu sou. Peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença eu sou é o perfeito equilíbrio e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição. Tenho minha presença eu sou, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença eu sou, presença infinita, presença habitável, Tua luz é onipenetrante, Tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa. Imediatamente encontro a força para enfrentar seja o que for que apareça e prossigo serena e destemidamente. O eu sou é a grande e poderosa presença eu sou ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda a resistência da atividade exterior da mente. A presença eu sou é a única inteligência atuando dentro de mim. O eu sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. Eu sou a presença em guarda. Eu sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu sou a presença que nada pode perturbar. Eu sou governando aqui. A presença eu sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade eu sou. Eu sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo. Eu sou a presença ascensionada. A presença eu sou é a força emanante e autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença eu sou para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença eu sou. A amada presença eu sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu sou a poderosa presença ordenando o tempo em todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Eu sou a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença eu sou, inteligência, luz e poder em ação. Presença eu sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença eu sou o que eu sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo e eu sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande presença eu sou, tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu sou a presença do amor divino em todo momento. Presença eu sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, presença eu sou, manifesta-te, governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amada presença eu sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu sou a luz, o caminho e a verdade. Eu sou a ascensão na luz. Eu sou a presença que nunca falha ou erra. Eu sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença eu sou, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença eu sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença eu sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino. Uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso eu sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te, impotente criação humana, não te conheço. Meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença eu sou. Retiro de ti, aparência insensata, todo poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença eu sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora pela minha poderosa presença eu sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença eu sou entra, e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar, dentro do meu próprio coração. Chamo a presença eu sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença eu sou, a plenitude do poder do amor divino em ação, em minha vida, agora. Minha poderosa presença eu sou, é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença eu sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença eu sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença eu sou, é a luz que me envolve em sua presença luminosa. É meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. É meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença eu sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença eu sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença eu sou, e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença eu sou, para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença eu sou, flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença eu sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a Una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há, senão, o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou tua poderosa energia, tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta, que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço a que me apareçam agora e cuja assistência invoca. Eu sou a supremacia do homem, onde quer que eu vá, eu sou o Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica, que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso Eu Sou. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que eu sou, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesmo. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que eu amo. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o Eu Sou que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do Eu Sou. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente em todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisso. Eu reconheço que eu sou. Então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera, porque eu ajo em nome do Eu Sou. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, Eu Sou, em nós. O Eu Sou é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença Eu Sou é aquilo que eu desejo criar. A presença Eu Sou é o coração de Deus em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Inteligência Eu Sou, qualifica-me com tudo o que for necessário. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto, ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentável. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Alegremente seguro o cérebro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou o Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus, todo poderoso, em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é todo poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana e exterior, a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora. Sereno, tranquilizo e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo, manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é auto-sustentável. Eu sou a inesgotável energia e inteligência, sustentando-me. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, eu sou o universal eu sou, o grande Uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou em toda a parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá, assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amada presença, eu sou, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente, para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessite. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a quem tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que haja aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo. Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser. Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença eu sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora, e qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta, e recuso aceitar qualquer coisa a menos que esta perfeição divina. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da terra. Eu sou a presença. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda a parte, e assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Estou firme e despreocupado de tudo, com alegria e determinação, nesta una e poderosa presença eu sou, que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda a ação desharmonizada da consciência humana. A amada presença eu sou envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. Eu sou a presença conquistadora ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada. Eu sou a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida. Eu sou a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do eu sou em todos os lugares, nós rendemos louvor e graça a tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença eu sou, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença eu sou é a rocha firme, sobre a qual posso permanecer a sal, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença eu sou, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença eu sou, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença eu sou. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença eu sou, que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença eu sou, como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido a minha poderosa presença eu sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade, permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu sou a poderosa presença eu sou, em ação. Eu sou a presença de Deus, anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu sou a única presença atuando aqui. Através da presença que eu sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso, e nada pode deter este fluir. A presença eu sou, governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença eu sou. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença eu sou. Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença eu sou atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença eu sou. Eu sou a presença aqui, que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença eu sou, carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença eu sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença eu sou me garante toda a assistência necessária. Eu sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição. Eu sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu sou a presença governante, e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu sou a presença conquistadora, eu ordeno esta presença eu sou, que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença eu sou. Eu sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. Amada presença eu sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu sou a presença ativa de todos os canais de distribuição, de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu sou a opulência de Deus, hoje, em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu sou a presença ativa, trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu sou a presença da saúde perfeita. Eu sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu sou a mente pura de Deus. Eu sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu sou minha visão e audição perfeitas. Ó poderosa presença iluminadora que eu sou, com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de sua presença e recebemos para todos sempre tuas bênçãos ilimitadas, tua força e coragem, teu entusiasmo jovial, as quais mantêm tudo auto-sustentado. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu sou, 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 eu sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu sou a presença governante de todos os lugares. Eu sou a mente pura de Deus. A minha amada presença eu sou, eu sou, eu sou, me impele para adiante, apesar de toda e qualquer atividade do eu externo. Na consciência da presença eu sou, permaneço tranquilo e protegido. Eu sou sempre convosco, porque a presença eu sou que eu sou e que vós sois é uma. A presença eu sou me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença, Eu Sou o que Eu Sou. Eu Te amo, Eu Te adoro, Eu Te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que Tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poderá algum parte de mim, porque agora Te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença Eu Sou, reconheço Tua supremacia total e Teu comando sobre todas as coisas e ao fixar a consciência numa aspiração, Tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço, por isso Tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a Tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal, sei que somos um. Poderosa presença Eu Sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença Eu Sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostrem-me o caminho que devo seguir. Eu Sou, a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença Eu Sou, necessito de ajuda, fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença Eu Sou. Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida, que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra, e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que Eu Sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza, de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis as minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu Sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu Sou sempre a presença governante. A presença Eu Sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença Eu Sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença Eu Sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do Mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu Sou, Eu Sou e Eu Sei que Eu Sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O Eu Sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus, que é o Eu Sou manifestado. Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença Eu Sou como o meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Amada presença Eu Sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. Eu Sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque Eu Sou agora o domínio pleno de toda aplicação que Eu faça. Eu Sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu Sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Amada presença Eu Sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença Eu Sou é o perfeito equilíbrio e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição. Tenho minha presença Eu Sou, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença Eu Sou, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu Sou, a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa, imediatamente encontro a força para enfrentar, seja o que for que apareça, e prossigo serena e destemidamente. O Eu Sou é a grande e poderosa presença Eu Sou ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda a resistência da atividade exterior da mente. A presença Eu Sou é a única inteligência atuando dentro de mim. O Eu Sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. Eu Sou a presença em guarda. Eu Sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu Sou a presença que nada pode perturbar. Eu Sou governando aqui. A presença Eu Sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu Sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade Eu Sou. Eu Sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo. Eu Sou a presença ascensionada. A presença Eu Sou é a força emanante e auto-sustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença Eu Sou para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou. A amada presença Eu Sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu Sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Eu Sou a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder em ação. Presença Eu Sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença Eu Sou o que Eu Sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu Sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo e Eu Sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande presença Eu Sou. Tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu Sou a única, eterna, autossustentada vida em ação. Eu Sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu Sou a presença do amor divino em todo momento. Presença Eu Sou, governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu Sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, presença Eu Sou, manifesta-te, governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amada presença Eu Sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu Sou a luz, o caminho e a verdade. Eu Sou a ascensão na luz. Eu Sou a presença que nunca falha ou erra. Eu Sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Eu Sou, aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder, que aceito de minha poderosa presença Eu Sou, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença Eu Sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu Sou, a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença Eu Sou, governa com imensível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso Eu Sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te, impotente criação humana. Não Te conheço. Meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença Eu Sou. Retiro de Ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença Eu Sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora, pela minha poderosa presença Eu Sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, acessando toda a luta. O indesejável sai e a presença Eu Sou entra, e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chamo a presença Eu Sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que Eu Sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença Eu Sou, a plenitude do poder do amor divino em ação em minha vida, agora. Minha poderosa presença Eu Sou é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença Eu Sou é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença Eu Sou é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença Eu Sou é a luz, é a inteligência dentro de meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar, é meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença Eu Sou é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença Eu Sou é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença Eu Sou e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença Eu Sou para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença Eu Sou, fala Tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da Tua presença, com a força consciente, para que confiem em Ti e Te reconheçam como a Una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a Tua grande sabedoria, faz-lhes saber que és Tu, só Tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós Te agradecemos. Eu sou a Ressurreição e a Vida. Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Eu sou a Luz do Mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a Luz na Vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus, feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há senão o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença, eu sou o poder conquistador, eu sou Tua poderosa energia, Tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda a criação indesejável pelo qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela traia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição, que ela traia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo, mas a presença mestra que atingiu a estatura completa e eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência invoca. Eu sou a supremacia do homem. Onde quer que eu vá, eu sou Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso EU SOU. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que EU SOU, eu saio enquanto meu corpo dorme, estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesmo. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que EU AMO. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o EU SOU que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontra. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do EU SOU. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em tua majestosa presença, manifestando teu amor, tua sabedoria, teu poder e julgamento, porque possuo tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisto. Eu reconheço que eu sou, então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera porque eu ajo em nome do EU SOU. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, EU SOU, em nós. O EU SOU é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença EU SOU é aquilo que eu desejo criar. A presença EU SOU é o coração de Deus em ação na minha vida agora. EU SOU a perfeição do meu ser. Inteligência EU SOU qualifica-me com tudo o que for necessário. EU SOU a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. EU SOU o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. EU SOU a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. EU SOU a plena libertação do amor divino em ação. EU SOU o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. EU SOU a esta atividade infinita que seja minha proteção e que atue em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. EU SOU a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. GRANDE PRESENÇA EU SOU, RECEBO SUA TODA PODEROSA E INESGOTÁVEL ASSISTÊNCIA QUE JAMAIS FALHA. SUBMEDO-ME COMPLETAMENTE A GRANDE PRESENÇA EU SOU. A PRESENÇA EU SOU é Deus em ação na minha vida. EU SOU A INSPIRAÇÃO PURA, EU SOU A LUZ PURA, EM AÇÃO EXATAMENTE AQUI, EU SOU A REVELAÇÃO PURA DE TUDO QUE DESEJO SABER, EU SOU AGORA O SER ASSENCIONADO QUE DESEJO SER, EU SOU MINHA ETERNA LIBERTAÇÃO DE TODA IMPERFEIÇÃO HUMANA NESTE INSTANTE. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. EU SOU O PODER QUE GOVERNA esta atividade, portanto, ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o EU SOU está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo à perfeição. A Divina Presença EU SOU é a única presença em ação que atua no Universo e que dirige toda a energia. EU SOU O PODER DO MEU COMPLETO AUTO CONTROLE, PARA SEMPRE SUSTENTADO. PELO PODER DO CIRCULO ELETRÔNICO QUE EU CRIEI AO MEU REDOR, ESTOU LIVRE DE DÚVIDAS E TEMORES. ALEGREMENTE SEGURO O CÉFERO DA DIVINA PRESENÇA EU SOU E PENETRO RESOLUTAMENTE EM QUAISQUER DAS ALTAS ESFERAS QUE ALMEJO, RETENDO PERFEITAMENTE CLARO E CONSCIENTE A MEMÓRIA DE MINHA ATVIDADE NAQUELES PLANOS. EU SOU É A ÚNICA PRESENÇA TODA PODEROSA ATUANDO EM MINHA MENTE, MEU CORPO E MEU MUNDO. É O PODER DO EU SOU QUE ATUA EM MINHA VIDA, POR ISSO EU SOU VITORIOSO. QUALIFICO TUDO AO MEU REDOR COM A ENERGIA DA PRESENÇA EU SOU, SEM ME PREOCUPAR COM AS APARÊNCIAS NEGATIVAS. ANULO AGORA TODO O MEDO EM MINHA VIDA, QUALIFICANDO TODAS AS COISAS EM MEU MUNDO COM A PERFEIÇÃO DA MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU. EU POSSO PORQUE EU SOU. EU SOU O PODEROSO CANAL DE JUSTIÇA, INCITANDO A TODOS AGORA E PRA SENTRE A QUE SIRVAM SOMENTE A CAUSA DA TERRA E DA LUZ DE DEUS. EU SOU O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL E A ABSOLUTA CERTEZA DE LIBERDADE AGORA. EU SOU É A PRESENÇA ATIVA QUE GOVERNA PERFEITAMENTE TODA A MANIFESTAÇÃO EM MINHA VIDA E EM MEU MUNDO. EU SOU O SUPRIMENTO E A ABUNDÂNCIA JÁ APERFEIÇOADAS NO MEU MUNDO, DE TODAS AS COISAS CONSTRUTIVAS QUE EU POSSA CONCEBER OU DESEJAR. EU SOU A RIQUEZA DE DEUS EM AÇÃO, AGORA MANIFESTADA EM MINHA VIDA E EM MEU MUNDO. A PRESENÇA EU SOU É O RECONSTRUTOR SEGURO DA MINHA FÉ, CONFIANÇA, FORTUNA E DE TUDO SOBRE QUAL DIRIGIR MINHA ATENÇÃO CONSCIENTE. EU SOU A RESSURREÇÃO E A VIDA DOS MEUS NEGÓCIOS, MINHA COMPREENÇÃO OU QUALQUER COISA PERTINENTE. EU SOU O DEUS EM AÇÃO, A ÚNICA INTELIGÊNCIA E ATIVIDADE QUE CONTROLA A ESTE IRMÃO OU IRMÃO. EU SOU O PENSAMENTOS E SENTIMENTOS CRIADORES E PERFEITOS, PRESENTES EM TODOS AS MENTES E CORAÇÕES DE TODOS E EM TODOS OS LUGARES. EU SOU A PODEROSA LEI DA DIVINA JUSTIÇA E PROTEÇÃO, ATUANDO NAS MENTES E CORAÇÕES DE TODOS. EU SOU O AMOR DIVINO, PREENCHENDO AS MENTES E OS CORAÇÕES DOS INDIVÍDUOS EM TODOS OS LUGARES. EU SOU O PODER DE DEUS, TODO PODEROSO, EM AÇÃO AQUI E AGORA, O ÚNICO PODER CAPAZ DE AGIR EM MINHA VIDA. EU SOU A MEMÓRIA CONSCIENTE, O USO E A COMPREENÇÃO NO EMPREGO DE TUDO QUE FOR MELHOR PARA MIM. A PRESENÇA EU SOU ME VESTE COM MEU ETERNO E TRANSCENDENTE TRAJE DE LUZ. A MORADA SECRETA DO ALTÍSIMO É A PRESENÇA EU SOU. AS COISAS SAGRADAS ME SÃO REVELADAS COMO PÉROLAS, PORQUE EU SOU O EQUILÍBRE PERFEITO DE LINGUAGEM E DE AÇÃO EM TODAS OCASIÕES. EU SOU A PRESENÇA PROTETORA QUE ESTÁ SEMPRE ALERTA. EU SOU A LEI. EU SOU A JUSTIÇA. EU SOU O JUIZ. EU SOU O JÚRI. EU SOU É TODO PODEROSO. SOMENTE A JUSTIÇA DIVINA PODE SE MANIFESTAR SOBRE QUALQUER QUESTÃO. EU SOU O RADIANTE ESPLENDOR QUE PREENCHE TODAS AS COISAS EM MANIFESTAÇÃO. EU SOU A VIDA QUE FLUI ATRAVÉS DE TODA MANIFESTAÇÃO. EU SOU A INTELIGÊNCIA QUE GOVERNA TODA ATVIDADE, INTERIOR E EXTERIOR, TORNANDO-A UMA ATVIDADE PERFEITA. EU SOU A ENERGIA INESGOTÁVEL, GOVERNADA PELA TUA MARAVILHOSA E INFINITA INTELIGÊNCIA. AMADA PRESENÇA EU SOU, ACENDE O CETRO QUE ILUMINA DENTRO DO MEU CORPO QUE ESTÁ SOB SUA RADIAÇÃO. EXPANDE ESSA LUZ NA PLENA ILUMINAÇÃO DO CORPO E DA MENTE, ELEVANDO-A A TUA ATIVA PERFEITA E ETERNA ROUPAGEM. PODEROSA LUZ EU SOU, LANÇA TEUS RAIOS NOS CORAÇÕES DOS HUMANOS, EM TODOS OS CARGOS PÚBLICOS, ORDENANDO QUE A JUSTIÇA, A ILUMINAÇÃO E A PERFEIÇÃO DE TI MESMA SE MANIFESTEM, TRAZENDO ALÍVIO, LIBERDADE E LUZ PARA A HUMANIDADE. E POR TEU PRINCÍPIO GOVERNANTE, ORDENA TUDO NA ATVIDADE HUMANA EXTERIOR A PRESTAR OBEDIÊNCIA. EU SOU A SUPREMA ATVIDADE INTELIGENTE, ATRAVÉS DE MINHA MENTE E CORAÇÃO. EU SOU A PRESENÇA QUE ORDENA, A ENERGIA INESGOTÁVEL, A SABEDORIA DIVINA, FAZENDO COM QUE MEU DESEJO SEJA COMPRIDO. NA PRESENÇA EU SOU, AGORA PERMANEÇO, INATINGÍVEL POR QUALQUER CONDIÇÃO EXTERNA PERTURBADORA, SERENO, TRANQUILIZO-ME E CONFIO NA AÇÃO PERFEITA DA LEI DIVINA E NA JUSTIÇA DO MEU SER, ORDENANDO QUE TUDO QUE ESTIVER NO INTERIOR DO MEU CÍRCULO MANIFESTE-SE NA PERFEITA ORDEM DIVINA. EU SOU A FORÇA, A CORAGEM E O PODER DE AVANÇAR COM FIRMEZA, ATRAVÉS DE TODAS AS EXPERIÊNCIAS, SEJAM ELAS QUAIS FOREM, E CONTINUO EM ALEGRE EXALTAÇÃO ESPIRITUAL, PLENO DE PAZ E HARMONIA EM TODOS OS MOMENTOS, PELA GLORIOSA PRESENÇA QUE EU SOU. ESTOU CIENTE DE QUE COM O EMPREGO DA DIVINA PRESENÇA EU SOU, SEREI VITORIOSO EM TODOS OS MEUS ATOS. EU SOU A PERFEIÇÃO DO MEU MUNDO E ELA É AUTOSUSTENTADA. EU SOU A INESGOTÁVEL ENERGIA E INTELIGÊNCIA, SUSTENTANDO-ME. EU SOU O PRINCÍPIO VITAL NESTE MEU CORPO, EM TODA PARTE, ATÉ NO CORAÇÃO DE DEUS. EU SOU A INTELIGÊNCIA GOVERNANTE DO UNIVERSO. LOGO, QUANDO EU QUISER PRECIPITAR O QUE QUER QUE SEJA, SEI QUE EU SOU O PODER ATUANTE. EU SOU A INTELIGÊNCIA DIRIGENTE. EU SOU A SUBSTÂNCIA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA E TRAGO AGORA A MANIFESTAÇÃO VISÍVEL PARA O MEU USO. É A PRESENÇA EU SOU QUEM GOVERNA A PRECIPITAÇÃO DE OURO E O FAZ CIRCULAR LIVREMENTE. PELO PODER DO EU SOU E PELA SABEDORIA E ENERGIA ACUMULADAS DURANTE OS SÉCULOS, EU PROJETO NAS MENTES DOS HUMANOS, NESTE DIA, ESTA ATIMIDADE INTELIGENTE QUE OS GUIARÁ NO CAMINHO RETO E CONTROLARÁ PARA QUE TODOS AJAM NESSA CONFORMIDADE. PELO EU SOU, O UNIVERSAL EU SOU, O GRANDE UNO, EU ORDENO A ESSE PODER PARA AGIR EM TODA A HUMANIDADE. EU SOU A RESPIRAÇÃO PERFEITAMENTE CONTROLADA DO MEU CORPO. EU SOU A PRESENÇA GUARDIANA QUE CONSOME IMEDIATAMENTE TUDO QUE TENTE ME PERTURBAR. MANTENHO-ME NO ALEGRE ENTUSIASMO DA MINHA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A MILAGROSA PRESENÇA TRABALHANDO EM TUDO AQUILO QUE NECESSITO REALIZAR. EU SOU A ESSENÇA DE TUDO AQUILO QUE DESEJO. EU AMO A PRESENÇA DE DEUS EM AÇÃO, A PRESENÇA EU SOU EM TODA PARTE PRESENTE, AMANDO PROFUNDAMENTE. Eu estou aqui e eu estou lá, assim sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o EU SOU também está no íntimo dos meus irmãos. EU SOU A PRESENÇA ILUMINADORA PELA QUAL TUDO QUE EU NECESSITE SABER ME É REVELADO, já que EU SOU A SABEDORIA, EU SOU A PERFEIÇÃO E EU SOU O PODER REVELADOR, QUE TUDO APRESENTA DIANTE DE MIM PARA QUE EU POSSA COMPREENDER E ATUAR DE ACORDO. EU SOU É A ÚNICA INTELIGÊNCIA E PRESENÇA EM AÇÃO. EU SOU O PODER QUE GERA PAZ E HARMONIA. EU SOU A INTELIGÊNCIA E O PODER QUE PRODUIS A PERFEIÇÃO EM MEUS TRABALHOS E NENHUMA OUTRA ATVIDADE EXTERIOR PODE IMPEDI-LA. EU SOU A PRESENÇA EM AÇÃO NA MINHA VIDA E NÃO HÁ NADO OCULTO QUE NÃO ME SEJA REVELADO. AMADA PRESENÇA EU SOU, INVOCO TEU PODER CONSCIENTE, TUA PERFEIÇÃO, TUA SABEDORIA E INTELIGÊNCIA DIRIGENTE, PARA QUE TUDO SE AJUSTE NA MINHA VIDA E OBTENHA A PAZ E O DESCANSO QUE EU TANTO NECESSITO. EU SOU A PRESENÇA QUE COMANDA E DIRIGE QUE ISTO SEJA FEITO AGORA. ELEVA SUA CONSCIÊNCIA ATÉ A PLENA LUZ RADIANTE, ODE ELA POSSA VER E CONHECER O REPOUSO E A BELEZA A QUEM TEM DIREITO POR SUA PRÓPRIA CRIAÇÃO E SERVIÇO. EU SOU A ÚNICA PRESENÇA QUE HAGE AQUI E ALI PARA AUXILIAR TODOS AQUELES QUE JÁ DESENCARNARAM. EU SOU A PRESENÇA QUE MANTEM TUDO NA ESFERA QUE PERTENCE, INSTRUÍNDO AS COISAS E ILUMINANDO-AS. EU SOU A PRESENÇA PONDO EM ORDEM E SANANDO QUALQUER SITUAÇÃO DA MINHA VIDA. EU SOU O Imenso PODER DE PRECIPITAÇÃO. EU SOU A ENERGIA QUE EMPREGA EM CADA AÇÃO. EU SOU A LUZ QUE ILUMINA CADA CÉLULA DO MEU SER. EU SOU A LUZ QUE ILUMINA CADA CÉLULA DE TODOS AQUELES QUE AMO. EU SOU A INTELIGÊNCIA E A SABEDORIA DIRIGINDO CADA ESFORÇO. EU SOU A SUBSTÂNCIA ONIPRESENTE E LIMITADA QUE EMPREGO PARA MOLDAR A FORMA. EU SOU A FORÇA E A COMPREENÇÃO PERFEITA. EU SOU A HABILIDADE A SER APLICADA CONSTANTEMENTE. EU SOU A VERDADE QUE ME DÁ AGORA A LIBERDADE PERFEITA. EU SOU A PORTA ABERTA A LUZ DE DEUS QUE NUNCA FALHA. E EU RENDO GRAÇAS POR TER PENETRADO PLENAMENTE NESSA LUZ USANDO COMPREENÇÃO PERFEITA. EU SOU A VISÃO QUE ENXERGA TODAS AS COISAS VISÍVEIS E INVISÍVEIS. EU SOU A AUDIÇÃO OUVINDO O SINO DA LIBERDADE QUE EU AGORA POSSUVO. EU SOU A CAPACIDADE DE SENTIR A MAIS EMBRIAGADORA FRAGRÂNCIA À VONTADE. EU SOU A INTEGRIDADE DE TODA PERFEIÇÃO QUE DESEJA MANIFESTAR. EU SOU O PLENO CONHECIMENTO, PODER E USO DE TODA ESSA PERFEIÇÃO. EU SOU A REVELAÇÃO PLENA E O USO DE TODOS OS PODERES DO MEU SER, QUE EU SOU. EU SOU O AMOR, O MAGNO PODER MOTRIZ POR DETRÁS DE TODA AÇÃO. EU SOU O CETRO, A CHAMA INEXTINGUÍVEL, A LUZ DESLUMBRANTE, A PERFEIÇÃO QUE UMA VEZ CONHECI. EU SOU O SÁBIO, O CONSTRUTOR E A PERFEIÇÃO QUE AGORA SE EXPRESSA. EU SOU A ACELERAÇÃO DAS CÉLULAS DE MINHA ESTRUTURA CEREBRAL, QUE A FAZ EXPANDIR-SE E RECEBER A DIREÇÃO INTELIGENTE DA PODEROSA PRESENÇA INTERNA. EU SOU O MESTRE INTERIOR, GOVERNANDO E CONTROLANDO TODA A SEQUÊNCIA DOS MEUS PENSAMENTOS NA PERFEIÇÃO DE CRISTO, INTEGRALMENTE, COMO DESEJO QUE ELES SEJAM. EU SOU O QUE DESEJO SER. EU SOU A MANIFESTAÇÃO PERFEITA ATUANDO EM TODAS AS SITUAÇÕES DA MINHA VIDA. EU SOU A ENERGIA PERFEITA DE CADA SOPRO QUE RESPIRO. EU SOU A ATMOSFERA PURA DO MEU MUNDO. EU SOU A PRESENÇA PREENCHENDO MEU MUNDO COM PERFEIÇÃO NESTE DIA. EU SOU A PERFEIÇÃO ATUANDO ATRAVÉS DE TODOS OS MEUS FUNCIONÁRIOS. EU QUALIFICO COM A PERFEIÇÃO DA DIVINA PRESENÇA EU SOU TUDO EM MEU MUNDO NESTE DIA, PORQUE EU SOU A PERFEIÇÃO ATUANDO AQUI E AGORA, E QUALIFICO ESTA MENTE E CORPO COM A PERFEIÇÃO ABSOLUTA, E RECUSO ACEITAR QUALQUER COISA MENOS QUE ESTA PERFEIÇÃO DIVINA. EU SOU O MILAGRE E EU SOU A PRESENÇA, DETERMINANDO SUA MANIFESTAÇÃO ATRAVÉS DO AMOR, SABEDORIA E PODER DIVINO. EU SOU A ALEGRIA, A CORAGEM E A CONFIANÇA QUE PENETRA TODA A TERRA, ENCHENDO OS CORAÇÕES DOS HUMANOS, CONSUMINDO TODO O PENSAMENTO DE DEPRESSÃO OU CARÊNCIA GERADA NAS MENTES DA HUMANIDADE E QUE TIVER SIDO EMITIDO POR FALTA DE CONFIANÇA, SERÁ VARRIDA DA TERRA. EU SOU A PRESENÇA, A PERFEITA ATUVIDADE DO CRISTO NAS MENTES DE TODA A HUMANIDADE, QUE EMPREGUINA TODOS OS CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO COM QUE ELA SUSTENHA TODAS AS PERSONALIDADES E AS INDUS A VOLTAREM COM RÁPIDA CERTEZA PARA A FONTE DO SEU SER, A VIDA PERFEITA MANIFESTADA EM TODA A EXPRESSÃO EXTERNA. EU SOU A PRESENÇA QUE PROCLAMA A CONSCIENTE DIVINDADE ATIVA EM MANIFESTAÇÃO EM TODA PARTE, E ASSIM SERÁ, PORQUE EU SOU A SUPREMA PRESENÇA CONQUISTADORA. ESTOU FIRME E DESPREOCUPADO DE TUDO, COM ALEGRIA E DETERMINAÇÃO, NESTA UNA E PODEROSA PRESENÇA EU SOU, QUE SÓ ME PROPORCIONA UM FLUXO CONTINUO DE VITÓRIAS. EU SOU A LEI DO PERDÃO E DA CHAMA CONSUMIDORA DE TODA AÇÃO DESHARMONIZADA DA CONSCIÊNCIA HUMANA. A AMADA PRESENÇA EU SOU ENVOLVE O MEU CORAÇÃO E MEU CÉREBRO COM SUA ESFERA DE LUZ, ESTABLECENDO UMA AÇÃO CONTINUA DE BENSOS CONSCIENTES. EU SOU A PRESENÇA CONQUISTADORA ORDENANDO PAIS, AMOR E HARMONIA NO MEU LAR E NO MEU MEIO AMBIENTE. EU SOU A AMOROSA CARIDADE DE DEUS MANIFESTADA. EU SOU A PRESENÇA DOMINANTE QUE MANTENHA O CONTROLE DA MINHA MENTE E DO MEU CORPO ETERNAMENTE. EU SOU A PRESENÇA QUE COMANDA E MANTENHA MINHA CONSCIÊNCIA AQUI. A PRESENÇA EU SOU É A INTELIGÊNCIA QUE DIRIGE ESSA ENERGIA PARA TODOS OS PROPOSTOS DA MINHA VIDA. EU SOU A PRESENÇA DIVINA QUE PREPARA O CAMINHO E ESTABELECE CONTATO VISÍVEL COM OS AMADOS MESTRES ASCENCIONADOS. Ó PODEROSA PRESENÇA CONQUISTADORA, A MAJESTADE DO EU SOU EM TODOS OS LUGARES, NÓS RENDEMOS LOUVOR E GRAÇA A TUA PODEROSA PRESENÇA EM TODA PARTE. TUA ENERGIA E PODER ONIPENETRANTES ESTÃO SEMPRE MANTIDOS À PORTA DA NOSSA CONSCIÊNCIA PARA UTILIZAR-MOS. SUSTENTO-ME ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COM A MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, A PODEROSA PERFEIÇÃO QUE ME MANTEM LIVRE E PRA SEMPRE DE TODA IDEA DE SUBMISSÃO A QUALQUER LIMITAÇÃO. A PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A ROCHA FIRME SOBRE A QUAL POSSO PERMANECER A SALVO, LIVRE DOS ABISMOS QUE CONSTITUEM AS MAQUINAÇÕES ESTERNAS. O MEU CORAÇÃO SE MANTEM LIGADO COM FIRMEZA À INVENCÍVEL PRESENÇA EU SOU QUE PREENCHE TUDO E É A ÚNICA VIDA EM MEU SER. FIXO MINHA ATENÇÃO EM MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU, AQUELA QUE ME PERMITE ALCANÇAR AS ALTURAS DA VIDA ETERNA. EU DIGO AGORA, EM NOME DA CHAMA TRINA EM MEU CORAÇÃO, MANTENHO-ME LIVRE E VITORIOSO NO INTERIOR DA MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU. ORDENO A PODEROSA LUZ E PODER DA MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU QUE DISSOLVA E CONSULMA TODAS AS ENERGIA CORROMPIDAS, LIBERTANDO-ME AGORA DE TODAS AS CONDIÇÕES NEGATIVAS DA MINHA VIDA, DO MEU LAR E DO MEU MUNDO. ACEITO A MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU COMO SENDO A ÚNICA PRESENÇA TRANSMUTADORA CAPAZ DE RESOLVER TODOS OS MEUS PROBLEMAS. UNIDO A MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, NÃO HÁ CONDIÇÃO, FORÇA O PRESENÇA NA TERRA OU NO CÉU CAPAZ DE IMPEDIR MINHA MARAVILHOSA E GLORIOSA REALIZAÇÃO DENTRO DA ETERNA LIBERDADE E PERFEIÇÃO. EU SOU A PRESENÇA QUE ME CAPACITA A VER E SENTIR A VERDADE. PERMANEÇO COM ELA E DENTRO DELA EM BENEFÍCIO DO MEU PRÓPRIO PROGRESSO. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA EU SOU EM AÇÃO. EU SOU A PRESENÇA DE DEUS ANULANDO TODA PREVISÃO O SUGESTÃO NEGATIVA SOBRE MEU SER, O MEU LAR E O MEU MUNDO. EU SOU A ÚNICA PRESENÇA ATUANDO AQUI. ATRAVÉS DA PRESENÇA QUE EU SOU, AS ESPIRAIS NEGATIVAS CESSAM AGORA E PARA SEMPRE. EU SOU AS RIQUEZAS DE DEUS, FLUINDO PARA MINHAS MÃOS E MEU USO, E NADA PODE DETER ESTE FLUIDO. A PRESENÇA EU SOU GOVERNA TODAS ENERGIAS QUE EXISTEM EM MANIFESTAÇÃO. ELA GOVERNA TUDO. EU AFIRMO NA TERRA E EM TODOS OS LUGARES ONDE EU VOU, O PODER ATUANTE E TRANSFORMADOR DA PRESENÇA EU SOU. EU OBSERVO EM MINHA MENTE E CORPO A FORÇA DA EXPLOSÃO DE LUZ DA MINHA PRESENÇA EU SOU. REGOZIJO-ME EM RECEBER A GRANDE FORÇA E PODER TRANSFORMADOR DA MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU ATUANTE. ORDENO A MINHA MEMÓRIA ESTERNA QUE RETENHA E TRAGA PARA MINHA CONSCIÊNCIA TUDO QUANDO PRECISO SABER DA MINHA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A PRESENÇA AQUI, QUE MANTEM MINHA ROUBO E MEU LAR IMACULADAMENTE LIMPOS. AMADA PRESENÇA EU SOU, CARREGUE TODOS OS ALIMENTOS E LÍQUIDOS COM AMOR, ENERGIA E PODER. AMADA PRESENÇA EU SOU, EU SEI QUE MINHA ORDEM ESTÁ ATUANDO COM TODO PODER. EM MEU ÍNTIMO, A FORÇA E PODER PARA REALIZAR O CRISTO EM ATUVIDADE, E A PODEROSA PRESENÇA EU SOU ME GARANTE TODA ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. EU SOU A PRESENÇA HARMONIOSA QUE PREVALESCE SEMPRE, SOBRE QUALQUER CONDIÇÃO. EU SOU A PRESENÇA GOVERNANTE, DIRIGINDO NA PERFEITA ORDEM DIVINA, COMANDANDO A HARMONIA, A FELICIDADE E A PRESENÇA DA OPULÊNCIA DE DEUS EM MINHA VIDA. MINHA MENTE, MEU LAR E MEU MUNDO. EU SOU A PRESENÇA GOVERNANTE, E TENHO A COMPLETA CERTEZA DE QUE COLOQUEI EM AÇÃO TODO O PODER E A INTELIGÊNCIA DE DEUS, PRODUZINDO AS CONDIÇÕES DESEJADAS PARA A MANIFESTAÇÃO DO MEU PLANO DIVINO E QUE ESTAS SERÃO AUTO-SUSTENTADAS. EU SOU A PRESENÇA CONQUISTADORA, EU ORDENO ESTA PRESENÇA EU SOU, QUE GOVERNE PERFEITAMENTE A MINHA MENTE, MEU LAR, MEUS NEGÓCIOS E MEU MUNDO. CONFIO PLENAMENTE EM MINHA DIVINA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A PRESENÇA PENSANDO ATRAVÉS DESTAS MENTE E DESTESTE CORPO. A AMADA PRESENÇA EU SOU LIBERE AGORA O PODER DA PERFEIÇÃO QUE EXISTE NO INTERIOR DOS ELÉTRONS, NO CENTRO DOS ÁTOMOS, DISSOLVENDO E CONSUMINDO COM AS FALSAS IDEIAS E COM TUDO QUE OBSTRUE A LUZ EM MEU MUNDO. EU SOU A PRESENÇA ATIVA DE TODOS OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE TODAS AS COISAS ATUANDO EM MEU BENEFÍCIO. EU SOU A OPULÊNCIA DE DEUS, HOJE, EM MINHAS MÃOS E PARA O MEU USO AGORA. EU SOU A PRESENÇA ATUANDO EM TODA PARTE. EU SOU A PRESENÇA ATIVA TRAZENDO O DINHEIRO QUE NECESSITO AS MINHAS MÃOS E USO INSTANTANEAMENTE. EU SOU A PRESENÇA DA SAÚDE PERFEITA. EU SOU A PRESENÇA DO PERDÃO NA MENTE E NO CORAÇÃO DE CADA UM DOS FILHOS DE DEUS. EU SOU A MENTE PURA DE DEUS. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA DE DEUS, SEMPRE PACIENTE E ANIMADA PERANTE QUALQUER ADVERSIDADE. EU SOU MINHA VISÃO E AUDIÇÃO PERFEITAS. OH PODEROSA PRESENÇA ILUMINADORA QUE EU SOU. COM GRATIDÃO E LOUVOR, NÓS PENETRAMOS HOJE NA PLENITUDE DE SUA PRESENÇA E RECEBEMOS PARA TODO SEMPRE TUAS BÊNÇANS ILIMITADAS, TUA FORÇA E CORAGEM, TEU ENTUSIASMO JOVIAL, AS QUAIS MANTEM TUDO AUTO-SUSTEITADO. EU SOU, EU SOU, EU SOU, EU SEI QUE EU SOU, O USO DA ILIMITADA OPULÊNCIA DE DEUS. EU ESTOU ACONCHEGADO NO GRANDE ABRAÇO DA AMADA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A ÚNICA INTELIGÊNCIA EM AÇÃO NA MINHA VIDA. EU SOU A PRESENÇA GOVERNANTE DE TODOS LUGARES. EU SOU A MENTE PURA DE DEUS. A MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU ME IMPELE PARA DIANTE, APESAR DE TODA E QUALQUER ATVIDADE DO EU EXTERNO. NA CONSCIÊNCIA DA PRESENÇA EU SOU, PERMANEÇO TRANQUILO E PROTEGIDO. EU SOU SEMPRE CONVOSCO, PORQUE A PRESENÇA EU SOU QUE EU SOU E QUE VÓS SOIS É UMA. A PRESENÇA EU SOU ME HABILITA A FAZER A ASCENÇÃO. SINTO COM PROFUNDA SINCERIDADE A VERDADE DA PRESENÇA EU SOU E VERIFICO QUE A QUIETUDE AUMENTA CADA VEZ MAIS E MAIS. GRANDE E MAGISTRAL PRESENÇA EU SOU QUE EU SOU. EU TE AMO. EU TE ADORO. EU TE DOU DE VOLTA A PLENITUDE DE TODO O PODER CRIADOR, TODO O AMOR, TODA A SABEDORIA E ATRAVÉS DESTA FORÇA QUE TU ES, DO-TE PLENO PODER PARA QUE FAÇAS VISÍVEL EM MINHAS MÃOS E USO A REALIZAÇÃO DE CADA UM DOS MEUS DESEJOS. NUNCA MAIS AFIRMAREI QUE PODER A ALGUM PARTE DE MIM, PORQUE AGORA TE PROCLAMO A ÚNICA TODA CONQUISTADORA PRESENÇA EM MEU LAR, MINHA VIDA, MEU MUNDO E MINHA EXPERIÊNCIA. AMADA PRESENÇA EU SOU, RECONHEÇO TUA SUPREMACIA TOTAL E TEU COMANDO SOBRE TODAS AS COSAS, E AO FIXAR A CONSCIÊNCIA NUMA ASPIRAÇÃO, TUA INVENCÍVEL PRESENÇA E INTELIGÊNCIA ASSUME COMANDO, TRAZENDO A REALIZAÇÃO PARA MINHA EXPERIÊNCIA COM A VELOCIDADE DO PRÓPRIO PENSAMENTO. SEI QUE GOVERNAS O TEMPO, O LUGAR E O ESPAÇO. POR ISSO, TU REQUERES UNICAMENTE O AGORA PARA TRAZERES A ATVIDADE VISÍVEL TODA A TUA PERFEIÇÃO. CONSERVO-ME ABSOLUTAMENTE FIRME NA PLENA ACEITAÇÃO DESTE PARTICULAR, JÁ E SEMPRE, E NÃO PERMITIREI A MINHA MENTE VACILAR, PORQUE AFINAL, SEI QUE SOMOS UM. PODEROSA PRESENÇA EU SOU, QUE TODO AMOR, LUZ, BEM E RIQUEZAS SE DERRAMEM EM MINHA VIDA E A EXPERIÊNCIA POR UM PODER PROPULSOR INTERNO QUE NADA PODE IMPEDIR. GRANDE PRESENÇA EU SOU, QUE JÁ RESOLVEU OS MEUS PROBLEMAS ANTES MESMO DE CHEGAREM ATÉ MIM. ORO PARA QUE MOSTRE-ME O CAMINHO QUE DEVO SEGUIR. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA, ENERGIA E AÇÃO, SOLUCIONANDO TODOS OS MEUS PROBLEMAS. MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU, NECESSITO DE AJUDA. FAZER COM QUE TODAS AS PORTAS DO MAL SE FECHEM E QUE ELAS SE CONSERVEM FECHADAS PARA SEMPRE. SEI QUE POSSO CONVERSAR COM A MINHA PRESENÇA EU SOU. POSSO DIZER A ESTA PODEROSA PRESENÇA DE DEUS EM MINHA VIDA, QUE SE ENCARREGUE DE QUALQUER SITUAÇÃO, EM TODO E EM QUALQUER DAS MINHAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA NA TERRA, E ME ELEVE EM DIREÇÃO À LIBERDADE E DOMÍNIO DE TODAS AS COISAS. ATRAVÉS DA BELEZA E DA INTELIGÊNCIA QUE EU SOU, ORDENO-VOS ASSUMIR PERFEITA BELEZA, DE FORMA EM CADA CÉLULA DE QUE SOIS COMPOSTO, OBEDECEREIS AS MINHAS ORDENS E TORNAR VOZEIS RADIOSAMENTE BELO EM TODOS OS ASPECTOS, EM PENSAMENTO, PALAVRA, SENTIMENTO E FORMA. EU SOU O FOGO E A BELEZA DE VOSSOS OLHOS, PROPAGANDO A ENERGIA RADIANTE A TODOS OS QUE VOS FITAREM. EU SOU SEMPRE A PRESENÇA GOVERNANTE. A PRESENÇA EU SOU ATUA SOBRE CADA UMA DAS CÉLULAS DO MEU CORPO. COMPREENDO QUE A PRESENÇA EU SOU CONHECE TUDO POR TODA A ETERNIDADE, EM TODOS OS PERCURSOS PASSADOS, PRESENTES E FUTUROS, SEM LIMITE, E ME INFORMA TUDO QUE EU PRECISO SABER SOBRE QUALQUER TEMP. CONTEMPLO A PRESENÇA EU SOU E COMPREENDO QUE ELA É TODO AMOR, SABEDORIA E PAIS. AMADA PRESENÇA EU SOU, INVOCO A LEI DO PERDÃO E PEÇO A ENERGIA DO MESTRE INTERIOR PARA CORRIGIR E RETIFICAR OS ERROS QUE COMETI NESTA OU EM QUALQUER OUTRA DAS MINHAS ENCARNAÇÕES NA TERRA. ASSIM LIBERTO-ME DA REACÃO DO CARMA. EU SOU, EU SOU E EU SEI QUE EU SOU LIVRE DE TODO E QUALQUER MAL, AGORA E PARA SEMPRE. O EU SOU É TUDO QUE EXISTE E ESTÁ PRESENTE EM TODA PARTE, VISÍVEL E INVISÍVEL. EU AFIRMO A PRESENÇA EU SOU COM SENTIMENTO E CONHECIMENTO DA VERDADE, COLOCANDO ASSIM EM ATTIVIDADE FÍSICA E VISÍVEL A PRESENÇA E O PODER DE DEUS, QUE É O EU SOU MANIFESTADO. EU SOU A ONIPRESENTE E ILIMITADA OPULÊNCIA DO PAI PARA MEU USO. APLICO AGORA CONSCIENTEMENTE O USO DA PRESENÇA EU SOU COMO MEU SUPRIMENTO ONIPRESENTE E ILIMITADO, SEJA DE DINHEIRO, AMOR, COMPREENÇÃO, LUZ OU ILUMINAÇÃO. AMADA PRESENÇA EU SOU, CLAMO AGORA POR LUZ, AMOR, SABEDORIA, PODER E ILUMINAÇÃO. EU SOU A VITORIOSA PRESENÇA CONQUISTADORA EM QUALQUER EMPREENDIMENTO QUE DESEJO. PORQUE EU SOU AGORA O DOMÍNIO PLENO DE TODA APLICAÇÃO QUE EU FAÇA. EU SOU A PRESENÇA EM TODA ORDEM QUE DO, CUMPRINDO-A E PREENCHENDO-A. EU SOU A PRESENÇA QUE ME PERMITE VER OUVIR COM A VISÃO E AUDIÇÃO INTERNAS. AMADA PRESENÇA EU SOU, PEÇO-LE DISCERNIMENTO QUANTO AO PLANO A SEGUIR, BEM COMO A MANEIRA DE QUALIFICAR A CIRCUNSTÂNCIA. A AMADA PRESENÇA EU SOU É O PERFEITO EQUILÍBRIO E É O PODER, É A INTELIGÊNCIA, É O AMOR QUE GOVERNA TODA PERFEIÇÃO. TENHO MINHA PRESENÇA EU SOU, QUE É ONI INTELIGENTE, PORTANTO, SOU IMPERMEÁVEL A SUGESTÕES DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJAM BOAS OU RUINS. Ó PRESENÇA EU SOU, PRESENÇA INFINITA, PRESENÇA HABITÁVEL, TUA LUZ É ONI PENETRANTE, TUA OPULÊNCIA DE SUBSTÂNCIA É ONI PRESENTE E ONI PENETRANTE. EU SOU, A PRESENÇA MESTRA, DOMINADORA E SEMPRE VITORIOSA, IMEDIATAMENTE ENCONTRO A FORÇA PARA ENFRENTAR SEJA QUO FOR QUE APAREÇA, E PROSSIGO SERENA E DESTEMIDAMENTE. O EU SOU, É A GRANDE E PODEROSA PRESENÇA EU SOU, ANCORADO NO CORAÇÃO DE CADA UM DOS FILHOS DE DEUS, COMPRINDO O PLANO PERFEITO, APESAR DE TODA A RESISTÊNCIA DA ATVIDADE EXTERIOR DA MENTE. A PRESENÇA EU SOU, É A ÚNICA INTELIGÊNCIA ATUANDO DENTRO DE MIM. O EU SOU, É A ÚNICA PRESENÇA E ATVIDADE ATUANDO EM TODOS OS LUGARES. EU SOU, A PRESENÇA EM GUARDA. EU SOU, INVULNERÁVEL A QUALQUER PERTURBAÇÃO REPENTINA. EU SOU, A PRESENÇA QUE NADA PODE PERTURBAR. EU SOU, GOVERNANDO AQUI. A PRESENÇA EU SOU, É O PODER INTEGRAL DO UNIVERSO PARA REALIZAR TODA E QUALQUER CORREÇÃO. EU SOU, PROTEGIDO INVENCIEVELMENTE CONTRA TODA SUGESTÃO IMPERFEITA. AMADO CRISTO, EU VOS LOUVO E ACEITO A LUZ DA VOSSA PRESENÇA. A PLENA ATVIDADE EU SOU. EU SOU, A PRESENÇA LEVANDO A VITÓRIA PARA MINHA VIDA E PARA A VIDA DAQUILES QUE AMAM. EU SOU, A PRESENÇA ASCENCIONADA. A PRESENÇA EU SOU, É A FORÇA EMANANTE AUTO-SUSTENTADA, POR MEIO DA QUAL POSSO ALCANÇAR O DOMÍNIO COMPLETO. COLOCO AGORA EM AÇÃO EM MINHA VIDA, A PODEROSA PRESENÇA EU SOU, PARA CORRIGIR TUDO AQUILO QUE SEJA INFERIOR À PERFEIÇÃO. EU ACEITO A PLENA ATVIDADE DE MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU. A AMADA PRESENÇA EU SOU, CONSOME E REQUALIFICA TODA ESSA ENERGIA COM LIBERDADE, PROTEÇÃO E PERFEIÇÃO PARA O BRASIL E PARA O MUNDO INTEIRO. EU SOU, A PODEROSA PRESENÇA ORDENANDO O TEMPO, ENTODO O TEMPO DE QUE NECESSITO, PARA REALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DESTA PODEROSA VERDADE. EU SOU, A ÚNICA INTELIGÊNCIA E PRESENÇA EM AÇÃO. SOMENTE EXISTE A PRESENÇA EU SOU, INTELIGÊNCIA, LUZ E PODER EM AÇÃO. PRESENÇA EU SOU, QUE TUDO EM MINHA VIDA SEJA GOVERNADO HARMONOSAMENTE SEMPRE. DOU TODO O PODER DO MEU LIVRE-ARBÍTRIO À MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU O QUE EU SOU, E RECUSO PARA SEMPRE A ACEITAR QUALQUER OUTRA COISA. PRESENÇA EU SOU, A PODEROSA PRESENÇA QUE GOVERNA MINHA VIDA E MEU MUNDO, E EU SOU A PAZ, A HARMONIA E A CORAZEM AUTOSUSTENTADAS QUE ME CONDUZEM SERENAMENTE ATRAVÉS DE TUDO COM QUE EU POSSO ME DEFRONTAR. GRANDE PRESENÇA EU SOU, TOMAI-ME DENTRO DE VOZ, INSTRUÍ-ME E FAZER COM QUE EU RETENHA A MEMÓRIA COMPLETA DESSAS INSTRUÇÕES INTERIORES. EU SOU A ÚNICA ETERNA AUTOSUSTENTADA VIDA EM AÇÃO. EU SOU A VIDA ETERNA QUE NÃO TEM PRINCÍPIO NEM FIM. EU SOU A PRESENÇA DO AMOR DIVINO EM TODO MOMENTO. PRESENÇA EU SOU GOVERNE COMPLETAMENTE ESTE CORPO FÍSICO E COMPELE-O A OBEDIÊNCIA. EU SOU A PRESENÇA QUE COMANDA MINHA VIDA AGORA. DEUS EM MIM, PRESENÇA EU SOU, MANIFESTA-TE, GOVERNA E RESOLVE TODAS AS SITUAÇÕES DIVÍCEIS NA MINHA VIDA DE MANEIRA HARMONIOSA. PEDI E VOCERÁ DADO, BOSCAI E ACHAREIS, BATEI E ABRIR SE VOZÁ. AMADA PRESENÇA EU SOU, OUVE-ME DEUS, MANIFESTA-TE E CUIDA DE MIM SEMPRE. EU SOU A LUZ, O CAMINHO E A VERDADE. EU SOU A ASCENÇÃO NA LUZ. EU SOU A PRESENÇA QUE NUNCA FALHA OU ERRA. EU SOU SEMPRE O MAJESTOSO PODER DO AMOR PURO QUE TRANSCENDE TODO CONCEITO HUMANO E ME ABRE A PORTA A LUZ DENTRO DE SEU CORAÇÃO. CORTO OS LAÇOS DAS COISAS DA TERRA QUE TEM ME MENTIDO ATADO. ACEITO A VERDADE QUE NO AMOR, SABEDORIA E O PODER QUE ACEITO DE MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, ESTÁ O PODER QUE EFETUA TRABALHO DE LIBERTAÇÃO TRANSCENDENTE. A PRESENÇA EU SOU, QUE FAZ BATER MEU CORAÇÃO, É A LUZ DE DEUS QUE NUNCA FALHA, E PELA ACEITAÇÃO DESSA PRESENÇA, MEU PODER PARA LIBERTAR MINHA ENERGIA E DIRIGI-LA É ILIMITADO. EU SOU A PRESENÇA ILUMINADORA E REVELADORA MANIFESTADA COM TODO O PODER. DEUS, A PODEROSA PRESENÇA EU SOU, GOVERNA COM INVENCÍVEL PODER EM TODO LUGAR, NOS CORAÇÕES E MENTES DA HUMANIDADE. MEU CORPO É FORTE, SAUDÁVEL E RECEPTIVO AS HOSTES PÓSMICAS DO ÉTER DIVINO, UMA PERFEITA EXPRESSÃO DO PODER DIVINO, DO PODEROSO EU SOU, REVESTINDO-ME COM SUA BELEZA DE FORMA E EXPRESSÃO. VAI-TE EM POTENTE CRIAÇÃO HUMANA, NÃO TE CONHEÇO, MEU MUNDO ESTÁ REFLETO SOMENTE DA PERFEIÇÃO DE MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, RETIRO DE TI APARÊNCIA INSENSATA, TODO PODER DE PREJUDICAR OU PERTURBAR. EU ANDO NA LUZ DA DIVINA PRESENÇA EU SOU, Onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. CHAMO AGORA PELA MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, A AÇÃO EM MINHA VIDA, AMBIENTE E ATVIDADE, CESSANDO TODA LUTTA. O INDESEJÁVEL SAI E A PRESENÇA EU SOU ENTRA, E VEJO QUE INGRESSO EM NOVO MUNDO, REPLETO DE FELICIDADE E PERFEIÇÃO, QUE SEMPRE SOBRE EXISTIR EM ALGUM LUGAR DENTRO DO MEU PRÓPRIO CORAÇÃO. CHAMO A PRESENÇA EU SOU A AÇÃO, PARA TRANSFORMAR TUDO EM MEU MUNDO, E ENCHÊ-LO COM A PERFEIÇÃO QUE NELE DESEJO TER. AQUIETA-TE E SAIBA QUE EU SOU DEUS. A CHAVE QUE ABRE TODAS AS PORTAS É O AMOR DIVINO, QUE RECONHEÇO AGORA NA MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, A PLENITUDE DO PODER DO AMOR DIVINO EM AÇÃO, EM MINHA VIDA, AGORA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A VERDADE, O CAMINHO E A VIDA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A LUZ QUE ILUMINA TODO SER HUMANO QUE VEM AO MUNDO. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A LUZ, É A INTELIGÊNCIA QUE ME DIRIGE, É A MINHA ENERGIA SUSTENTADORA E INESGOTÁVEL. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A LUZ, É A INTELIGÊNCIA DENTRO DE MEU CORAÇÃO, É A LUZ QUE ME ENVOLVE EM SUA PRESENÇA LUMINOSA, É MEU ETERNO CENTURÃO DE PROTEÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL NENHUMA CRIAÇÃO HUMANA PODE PASSAR, É MEU RESERVATÓRIO ETERNO DE ENERGIA INESGOTÁVEL, QUE POSSO LIBERAR QUANDO DESEJAR, ATRAVÉS DA RESERVA CONSCIENTE QUE FAÇO AGORA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A FONTE DA ETERNA JUVENDUDE E BELEZA, QUE POSSO CHAMAR A AÇÃO E EXPRESSÃO EM MINHA FORMA HUMANA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A RESSURRIÇÃO E A VIDA DE MEU CORPO, EM UM MUNDO DE ATVIDADE, DENTRO DAQUELA PERFEIÇÃO QUE MEU CORAÇÃO TANTO DESEJA. MINHA MENTE É UM VEÍCULO DA GRANDE E PODEROSA PRESENÇA EU SOU, E OBEDEÇO A ESSA PRESENÇA INTERIOR A TODO MOMENTO. ORDENO A PRESENÇA EU SOU PARA QUE ATUES SEMPRE COM DECISÃO, ATENÇÃO E RAPIDEZ E QUE CONSUMA TODO O SENTIMENTO HUMANO DE INCERTEZAS PARA SEMPRE. O PODER ILIMITADO DA PODEROSA PRESENÇA EU SOU FLUI NA MINHA VIDA E ME DÁ AQUILO QUE EU ESTOU PRONTO PARA RECEBER, TRAZENDO ESCLARECIMENTO E DECISÃO QUE TANTO PRECISO. Ó PODEROSA E INVENCÍVEL PRESENÇA EU SOU, FALA TU MESMA NOS CORAÇÕES DOS FILHOS DOS HOMENS, INUNDA-LIS OS CORAÇÕES E AS MENTES, A FIM DE SE ESPANDIREM COM A MAGNIFICÊNCIA DA TUA PRESENÇA, COM A FORÇA CONSCIENTE, PARA QUE CONFIEM EM TI E TE RECONHEÇAM COMO A UNA, A PODEROSA, ETERNA ORIGEM DE TODOS AS COISAS, PELA QUAL A CONSCIÊNCIA DA HUMANIDADE É SUSTENTADA. FAZ-LIS CONHECER A TUA GRANDE SABEDORIA, FAZ-LIS SABER QUE ÉIS TU, SÓ TU, O DONO E O DOADOR DE TUDO QUE EXISTE, E ASSIM POSSO MANIFESTAR-SE ALTUISTICAMENTE UNS PARA COM OS OUTROS. NÓS TE AGRADECEMOS. EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA. EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA. EU SOU A LUZ DO MUNDO. O QUE ME SEGUE NÃO ANDA NAS TREVAS, MAS TERÁ A LUZ NA VIDA. EU SOU A PORTA ABERTA QUE HOMEM ALGUM PODE FECHAR. EU SOU A GRANDE OPULÊNCIA DE DEUS FEITA VISÍVEL PARA MEU USO CORRETO, AGORA E SEMPRE. EU SOU AQUI E EU SOU ALI, POIS EM TODA PARTE NÃO HÁ SINÃO O UNO DEUS INTERIOR. EU SOU A ATIVIDADE CONCLUÍDA E O PODER SUSTENTADOR DE TODA COISA CONSTRUTIVA QUE EU DESEJO. EU SOU LÁ, EU SOU AQUI E EU SOU O PODER QUE TORNA CLARAS TODAS AS COISAS. EU SOU A MAJESTOSA PRESENÇA, EU SOU O PODER CONQUISTADOR, EU SOU TUA PODEROSA ENERGIA, TUA CHAMA CONSUMIDORA TODA HORA. EU SOU A PODEROSA CHAMA CONSUMIDORA QUE AGORA E PARA SENTRE CONSOME TODOS OS ERROS PASSADOS E PRESENTES, SUAS CAUSAS E EFEITOS E TODA CRIAÇÃO INDESEJÁVEL PELO COMO EU SER EXTERNO É RESPONSÁVEL. EU SOU A PORTA ABERTA DA GRANDE OPULÊNCIA DE DEUS AGUARDANDO O MOMENTO DE CURAR, ABENÇOAR E FAZER PROSPERAR ABUNDANTEMENTE. EU SOU A PODEROSA ENERGIA ELETRÔNICA FLUINDO, CARREGANDO E RENOVANDO CADA CÉLULA DE MINHA MENTE E DE MEU CORPO NESTE MESMO INSTANTE. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA DESSA ENERGIA RADIANTE E ALERTA, QUE SURGE ATRAVÉS DE MINHA MENTE E DE MEU CORPO, DISSOLVENDO TUDO QUE É ESTRANHO A ELA. EU ME CONSERVO NESTA ENERGIA RADIANTE E ALERTA E NESSA ALEGRIA PARA SEMPRE. EU SOU O SENHOR DO MEU MUNDO, EU SOU A VITORIOSA INTELIGÊNCIA QUE O GOVERNA, EU LANÇO EM MEU MUNDO ESA PODEROSA, RADIANTE E INTELIGENTE ENERGIA DE DEUS. EU COMANDO QUE ELA CRIE TODA A PERFEIÇÃO, QUE ELA ATRAIA PARA MIM A OPULÊNCIA DE DEUS TORNADA VISÍVEL EM MINHAS MÃOS E PARA MEU USO. EU SOU O SENHOR DO MEU MUNDO, EU SOU A VITORIOSA INTELIGÊNCIA QUE O GOVERNA, EU LANÇO EM MEU MUNDO ESA PODEROSA, RADIANTE E INTELIGENTE ENERGIA DE DEUS. EU COMANDO QUE ELA CRIE TODA A PERFEIÇÃO, QUE ELA ATRAIA PARA MIM A OPULÊNCIA DE DEUS TORNADA VISÍVEL EM MINHAS MÃOS E PARA MEU USO. EU SOU NÃO MAIS A CRIANÇA EM CRISTO, MAS A PRESENÇA MESTRA QUE ATINGIU A ESTATURA COMPLETA, E EU FALO E COMANDO COM AUTORIDADE. EU SOU O PODEROSO CÍRCULO MÁGICO DE PROTEÇÃO QUE ME ENVOLVE, QUE É INVENCÍVEL E AFASTA DE MIM TODO PENSAMENTO E ELEMENTO DISCORDANTE, QUE PROCURAR PENETRAR O INTERFERIR NA MINHA VIDA. EU SOU A AUTORIDADE. EU SOU A PRESENÇA VISÍVEL DESTES MUITO AMADOS MESTRES ASCENCIONADOS, A QUEM EU PEÇO QUE ME APARESÇÃO AGORA, E CUJA ASSISTÊNCIA INVOLVE. EU SOU A SUPREMACIA DO HOMEM, Onde quer que eu vá, EU SOU DEUS EM AÇÃO. EU SOU A PURA ESSÊNCIA ELETRÔNICA, QUE ENCHE MINHA MENTE E MEU CORPO. EU SOU SEMPRE A PRESENÇA VITORIOSA DO PODEROSO EU SOU. POR MEIO DO VIGOROSO PODER E DA INTELIGÊNCIA QUE EU SOU, EU SAIO ENQUANTO MEU CORPO DORME, ESTABLEÇO CONTATO CONSCIENTE COM ESTA VIVÊNCIA E DESEMPENHO-A PLENAMENTE. EU SOU O CINTO ELETRÔNICO PROTETOR EM TORNO DE MIM MESMO. EU SOU O CINTO ELETRÔNICO PROTETOR EM TORNO DA MINHA FAMÍLIA E DE TODOS QUE EU AMO. EU SOU A INTELIGÊNCIA ONI PRESENTE, TODA PODEROSA E PROTETORA QUE GOVERNA ESTA MENTE E ESTE CORPO. EU SOU O EU SOU QUE ESTÁ PRESENTE EM TODA PARTE. EU SOU A ASCENÇÃO DESTE CORPO FÍSICO NESTE INSTANTE. EU SOU A SAÚDE PERFEITA, AGORA MANIFESTADA EM CADA ÓRGÃO DO MEU CORPO. EU SOU A PERFEITA E INTELIGENTE ATIVIDADE NESTE CORPO. EU SOU A INTELIGÊNCIA PERFEITA, ATIVA NESTE CÉREBRO. EU SOU A VISÃO PERFEITA, ENXERGANDO ATRAVÉS DESTES OLHOS. EU SOU A AUDIÇÃO PERFEITA, OUVINDO ATRAVÉS DESTES OUVIDOS. EU SOU A ÚNICA PRESENÇA QUE ATUA. EU SOU A ÚNICA PRESENÇA QUE AGE EM MEU MUNDO. EU SOU A INTELIGÊNCIA E O OLHO ONIVIDENTE QUE ENCONTRA. EU SOU A ILUMINAÇÃO DESTESTE MUNDO. EU SOU A ILUMINAÇÃO VISÍVEL ATRAVÉS DESTESTE CORPO, NESTE INSTANTE. EU SOU O PODER E A PRESENÇA CONSUMIDORA DE TODA PARTÍCULA DE MEDO, DÚVIDA E INCERTEZA DA MINHA MENTE EXTERIOR, RELATIVA A INVENCÍVEL ATVIDADE DO EU SOU. EU SOU AQUI, EU SOU LÁ E EU SOU EM TODA PARTE, ENTÃO, EU SOU SERENO EM TUA MAJESTOSA PRESENÇA, MANIFESTANDO TEU AMOR, TUA SABEDORIA, TEU PODER E JULGAMENTO, PORQUE POSSUO TUA PREVISÃO E VEJO MUITO ALÉM DAS POSSIBILIDADES HUMANAS. EU SOU A MAJESTOSA E VITORIOSA PRESENÇA, PREENCHENDO TODOS OS CARGOS OFICIAIS. EU SOU AGINDO E SUPRIENDO INSTANTANEAMENTE TODOS AS MINHAS NECESSIDADES. EU SOU A PRECIPITAÇÃO E A PRESENÇA VISÍVEL DE TUDO O QUE DESEJO E PESSOA ALGUMA PODE INTERFERIR NISSE. EU REPONHEÇO O QUE EU SOU, ENTÃO, ENTRO EM GRANDE SILÊNCIO, Onde TEM LUGAR A MAIOR ATVIDADE DE DEUS. NÃO HÁ ESPERA PORQUE EU AJO EM NOME DO EU SOU. HÁ SOMENTE UM PODER E ENERGIA PARA USAR-NOS, E ISTO VEM DA PRESENÇA DE DEUS, EU SOU EM NÓS. O EU SOU É A MENTE INSONDÁVEL DE DEUS QUE A TUDO PODE ME REVELAR. A PRESENÇA EU SOU É AQUILO QUE EU DESEJO CRIAR. A PRESENÇA EU SOU É O CORAÇÃO DE DEUS EM AÇÃO NA MINHA VIDA AGORA. EU SOU A PERFEIÇÃO DO MEU SER. INTELIGÊNCIA EU SOU, QUALIFICA-ME COM TUDO QUE FOR NECESSÁRIO. EU SOU A ATVIDADE OBEDIENTE E INTELIGENTE DESTTA MENTE E DESTE CORPO. EU SOU O PODER QUE GOVERNA E ORDENA TUDO HARMONIOUSAMENTE. EU SOU A GUARDA INVENCÍVEL, ESTABLECIDA E SUSTENTADA SOBRE A MINHA MENTE, MEU CORPO, MEU LAR, MEU MUNDO E MEUS NEGÓCIOUS. EU SOU A PLENA LIBERTAÇÃO DO AMOR DIVINO EM AÇÃO. EU SOU O AMOR, A SABEDORIA E O PODER DIVINO, COM SUA INTELIGÊNCIA ATIVA QUE ATUA NESTE DIA EM CADA COISA QUE EU PENSE OU FAÇA. EU ORDENO A ESTA ATVIDADE INFINITA QUE SEJA MINHA PROTEÇÃO E QUE ATUO EM TODOS OS MOMENTOS, FAZENDO COM QUE EU ME MOVA, FALE E PROCEDA DENTRO DA ORDEM DIVINA. EU SOU A PRESENÇA QUE GOVERNA E QUE ME PRECEDE POR TODA PARTE ONDE EU VOU DURANTE O DIA, ORDENANDO PERFEITA PAZ E HARMONIA EM TODAS AS MINHAS ATVIDADES. GRANDE PRESENÇA EU SOU, RECEBO SUA TODA PODEROSA E INESGOTÁVEL ASSISTÊNCIA QUE JAMAIS FALHA. SUBMETO-ME COMPLETAMENTE A GRANDE PRESENÇA EU SOU. A PRESENÇA EU SOU É DEUS EM AÇÃO NA MINHA VIDA. EU SOU A INSPIRAÇÃO PURA, EU SOU A LUZ PURA EM AÇÃO EXATAMENTE AQUI, EU SOU A REVELAÇÃO PURA DE TUDO O QUE DESEJO SABER, EU SOU AGORA O SER ASSENCIONADO QUE DESEJO SER, EU SOU MINHA ETERNA LIBERTAÇÃO DE TODA IMPERFEIÇÃO HUMANA NESTE INSTANTE. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. EU SOU O PODER QUE GOVERNA esta atividade, portanto, ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o EU SOU está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo à perfeição. A Divina Presença EU SOU é a única presença em ação que atua no Universo e que dirige toda a energia. EU SOU O PODER DO MEU COMPLETO AUTO CONTROLE, PARA SEMPRE SUSTENTADO. PELO PODER DO CIRCULO ELETRÔNICO QUE EU CRIEI AO MEU REDOR, ESTOU LIVRE DE DUVIDAS E TEMORES, ALEGREMENTE SEGURO O CETRO DA DIVINA PRESENÇA EU SOU E PENETRO RESOLUTAMENTE EM QUAISQUER DAS ALTAS ESFERAS QUE ALMEJO, RETENDO PERFEITAMENTE CLAR E CONSCIENTE A MEMÓRIA DE MINHA ATVIDADE NAQUELES PLANOS. EU SOU É A ÚNICA PRESENÇA TODA PODEROSA ATUANDO EM MINHA MENTE, MEU CORPO E MEU MUNDO. É O PODER DO EU SOU QUE ATUA EM MINHA VIDA, POR ISSO EU SOU VITORIOSO. QUALIFICO TUDO AO MEU REDOR COM A ENERGIA DA PRESENÇA EU SOU, SEM ME PREOCUPAR COM AS APARÊNCIAS NEGATIVAS. ANULO AGORA TODO O MEDO EM MINHA VIDA, QUALIFICANDO TODAS AS COISAS EM MEU MUNDO COM A PERFEIÇÃO DA MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU. EU POSSO PORQUE EU SOU. EU SOU O PODEROSO CANAL DE JUSTIÇA, INCITANDO A TODOS AGORA E PRA SEMPRE A QUE SIRVAM SOMENTE A CAUSA DA TERRA E DA LUZ DE DEUS. EU SOU O PRINCÍPIO FUNDAMENTAL E A ABSOLUTA CERTEZA DE LIBERDADE AGORA. EU SOU É A PRESENÇA ATIVA QUE GOVERNA PERFEITAMENTE TODA A MANIFESTAÇÃO EM MINHA VIDA E EM MEU MUNDO. EU SOU O SUPRIMENTO E A ABUNDÂNCIA JÁ APERFEIÇOADAS NO MEU MUNDO, DE TODAS AS COISAS CONSTRUTIVAS QUE EU POSSA CONCEBER OU DESEJAR. EU SOU A RIQUEZA DE DEUS EM AÇÃO, AGORA MANIFESTADA EM MINHA VIDA E EM MEU MUNDO. A PRESENÇA EU SOU É O RECONSTRUTOR SEGURO DA MINHA FÉ, CONFIANÇA, FORTUNA E DE TUDO SOBRE QUAL DIRIGIR MINHA ATENÇÃO CONSCIENTE. EU SOU A RESSURREÇÃO E A VIDA DOS MEUS NEGÓCIOS, MINHA COMPREENÇÃO OU QUALQUER COISA PERTINENTE. EU SOU O DEUS EM AÇÃO, A ÚNICA INTELIGÊNCIA E ATIVIDADE QUE CONTROLA ASTE IRMÃO OU IRMÃO. EU SOU PENSAMENTOS E SENTIMENTOS CRIADORES E PERFEITOS, PRESENTES EM TODAS AS MENTES E CORAÇÕES DE TODOS E EM TODOS OS LUGARES. EU SOU A PODEROSA LEI DA DIVINA JUSTIÇA E PROTEÇÃO, ATUANDO NAS MENTES E CORAÇÕES DE TODOS. EU SOU O AMOR DIVINO, PREENCHENDO AS MENTES E OS CORAÇÕES DOS INDIVÍDUOS EM TODOS OS LUGARES. EU SOU O PODER DE DEUS, TODO PODEROSO, EM AÇÃO AQUI E AGORA, O ÚNICO PODER CAPAZ DE AGIR EM MINHA VIDA. EU SOU A MEMÓRIA CONSCIENTE, O USO E A COMPREENÇÃO NO EMPREGO DE TUDO QUE FOR MELHOR PARA MIM. A PRESENÇA EU SOU ME VESTE COM MEU ETERNO E TRANSCENDENTE TRAGE DE LUZ. A MORADA SECRETA DO ALTÍSIMO É A PRESENÇA EU SOU. AS COISAS SAGRADAS ME SÃO REVELADAS COMO PÉROLAS, PORQUE EU SOU O EQUILÍBRE PERFEITO DE LINGUAGEM E DE AÇÃO EM TODAS OCASIÕES. EU SOU A PRESENÇA PROTETORA QUE ESTÁ SEMPRE ALERTA. EU SOU A LEI. EU SOU A JUSTIÇA. EU SOU O JUIZ. EU SOU O JÚRI. EU SOU É TODO PODEROSO. SOMENTE A JUSTIÇA DIVINA PODE SE MANIFESTAR SOBRE QUALQUER QUESTÃO. EU SOU O RADIANTE ESPLENDOR QUE PREENCHE TODAS AS COISAS EM MANIFESTAÇÃO. EU SOU A VIDA QUE FLUI ATRAVÉS DE TODA MANIFESTAÇÃO. EU SOU A INTELIGÊNCIA QUE GOVERNA TODA ATVIDADE, INTERIOR E EXTERIOR, TORNANDO-A UMA ATVIDADE PERFEITA. EU SOU A ENERGIA INESGOTÁVEL, GOVERNADA PELA TUA MARAVILHOSA E INFINITA INTELIGÊNCIA. AMADA PRESENÇA EU SOU, ACENDE O CETRO QUE ILUMINA DENTRO DO MEU CORPO, QUE ESTÁ SOB SUA RADIAÇÃO. EXPANDE ESSA LUZ NA PLENA ILUMINAÇÃO DO CORPO E DA MENTE, ELEVANDO-A A TUA ATIVA PERFEITA E ETERNA ROUPAGEM. PODEROSA LUZ EU SOU, LANÇA TEUS RAIOS NOS CORAÇÕES DOS HUMANOS, EM TODOS OS CARGOS PÚBLICOS, ORDENANDO QUE A JUSTIÇA, A ILUMINAÇÃO E A PERFEIÇÃO DE TI MESMA SE MANIFESTEM, TRAZENDO ALÍVIO, LIBERDADE E LUZ PARA A HUMANIDADE. E POR TEU PRINCÍPIO GOVERNANTE, ORDENA TUDO NA ATVIDADE HUMANO EXTERIOR A PRESTAR OBEDIÊNCIA. EU SOU A SUPREMA ATVIDADE INTELIGENTE, ATRAVÉS DE MINHA MENTE E CORAÇÃO. EU SOU A PRESENÇA QUE ORDENA, A ENERGIA INESGOTÁVEL, A SABEDORIA DIVINA, FAZENDO COMO QUE MEU DESEJO SEJA CUMBRIDO. NA PRESENÇA EU SOU, AGORA PERMANEÇO, INATINGÍVEL POR QUALQUER CONDIÇÃO EXTERNA PERTURBADORA, SERENO, TRANQUILIZO E CONFIO NA AÇÃO PERFEITA DA LEI DIVINA E NA JUSTIÇA DO MEU SER, ORDENANDO QUE TUDO QUE ESTIVER NO INTERIOR DO MEU CÍRCULO, MANIFESTE-SE NA PERFEITA ORDEM DIVINA. EU SOU A FORÇA, A CORAGEM E O PODER DE AVANÇAR COM FIRMEZA, ATRAVÉS DE TODAS AS EXPERIÊNCIAS, SEJAM ELAS QUAIS FOREM, E CONTINUO EM ALEGRE EXALTAÇÃO ESPIRITUAL, PLENO DE PAZ E HARMONIA EM TODOS OS MOMENTOS, PELA GLORIOSA PRESENÇA QUE EU SOU. ESTOU CIENTE DE QUE COM O EMPREGO DA DIVINA PRESENÇA EU SOU, SERÊI VITORIOSO EM TODOS OS MEUS ATOS. EU SOU A PERFEIÇÃO DO MEU MUNDO E ELA É AUTOSUSTENTADA. EU SOU A INESGOTÁVEL ENERGIA E INTELIGÊNCIA, SUSTENTANDO-MA. EU SOU O PRINCÍPIO VITAL NESTE MEU CORPO, EM TODA PARTE, ATÉ NO CORAÇÃO DE DEUS. SOU A INTELIGÊNCIA GOVERNANTE DO UNIVERSO. LOGO, QUANDO EU QUISER PRECIPITAR O QUE QUER QUE SEJA, SEI QUE EU SOU O PODER ATUANTE. EU SOU A INTELIGÊNCIA DIRIGENTE. EU SOU A SUBSTÂNCIA QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA E TRAGO AGORA A MANIFESTACÃO VISÍVEL PARA O MEU USO. É A PRESENÇA EU SOU QUEM GOVERNA A PRECIPITAÇÃO DE OURO E O FAZ CIRCULAR LIVREMENTE. PELO PODER DO EU SOU E PELA SABEDORIA E ENERGIA ACUMULADAS DURANTE OS SÉCULOS, EU PROJETO NAS MENTES DOS HUMANOS, NESTE DIA, ESTA ATIMIDADE INTELIGENTE, QUE OS GUIARÁ NO CAMINHO RETO E CONTROLARÁ PARA QUE TODOS AJAM NESSA CONFORMIDADE. PELO EU SOU, O UNIVERSAL EU SOU, O GRANDE UNO, EU ORDENO A ESSE PODER PARA AGIR EM TODA A HUMANIDADE. EU SOU A RESPIRAÇÃO PERFEITAMENTE CONTROLADA DO MEU CORPO. EU SOU A PRESENÇA GUARDIÃA QUE CONSOME IMEDIATAMENTE TUDO QUE TENTE ME PERTURBAR. MANTENHO-ME NO ALEGRE ENTUSIASMO DA MINHA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A MILAGROSA PRESENÇA, TRABALHANDO EM TUDO AQUILO QUE NECESSITO REALIZAR. EU SOU A ESSÊNCIA DE TUDO AQUILO QUE DESEJO. EU AMO A PRESENÇA DE DEUS EM AÇÃO, A PRESENÇA EU SOU EM TODA PARTE PRESENTE, AMANDO PROFUNDAMENTE. EU ESTOU AQUI E EU ESTOU LÁ, ASSIM, SEMPRE TENHO OU AUSÍLIO Onde SE FIZER NECESSÁRIO, JÁ QUE O EU SOU TAMBÉM ESTÁ NO ÍNTIMO DOS MEUS IRMÃOS. EU SOU A PRESENÇA ILUMINADORA PELA QUAL TUDO QUE EU NECESSITE SABER ME É REVELADO, JÁ QUE EU SOU A SABEDORIA, EU SOU A PERFEIÇÃO E EU SOU O PODER REVELADOR, QUE TUDO APRESENTA DIANTE DE MIM PARA QUE EU POSSA COMPREENDER E ATUAR DE ACORDO. EU SOU É A ÚNICA INTELIGÊNCIA E PRESENÇA EM AÇÃO. EU SOU O PODER QUE GERA PAZ E HARMONIA. EU SOU A INTELIGÊNCIA E O PODER QUE PRODUZ A PERFEIÇÃO EM MEUS TRABALHOS E NENHUMA OUTRA ATVIDADE EXTERIOR PODE IMPEDI-LA. EU SOU A PRESENÇA EM AÇÃO NA MINHA VIDA E NÃO HÁ NADO OCULTO QUE NÃO ME SEJA REVELADO. AMADA PRESENÇA EU SOU, INVOCO O TEU PODER CONSCIENTE, TUA PERFEIÇÃO, TUA SABEDORIA E INTELIGÊNCIA DIRIGENTE PARA QUE TUDO SE AJUSTE NA MINHA VIDA E EU OBTENHA A PAZ E O DESCANSO QUE EU TANTO NECESSITO. EU SOU A PRESENÇA QUE COMANDA E DIRIGE QUE ISTO SEJA FEITO AGORA. ELEVA SUA CONSCIÊNCIA ATÉ A PLENA LUZ RADIANTE, ODE ELA POSSA VER E CONHECER O REPOUSO E A BELEZA A QUEM TEM DIREITO POR SUA PRÓPRIA CRIAÇÃO E SERVIÇO. EU SOU A ÚNICA PRESENÇA QUE HAJA AQUI E ALI PARA AAUXILIAR TODOS AQUELES QUE JÁ DESENCARNARAM. EU SOU A PRESENÇA QUE MANTEM TUDO NA ESFERA QUE PERTENCE, INSTRUINDO AS COISAS E ILUMINANDO-AS. EU SOU A PRESENÇA PONDO EM ORDEM E SANANDO QUALQUER SITUAÇÃO DA MINHA VIDA. EU SOU O Imenso PODER DE PRECIPITAÇÃO. EU SOU A ENERGIA QUE EMPREGA EM CADA AÇÃO. EU SOU A LUZ QUE ILUMINA CADA CÉLULA DO MEU SER. EU SOU A LUZ QUE ILUMINA CADA CÉLULA DE TODOS AQUELES QUE AMO. EU SOU A INTELIGÊNCIA E A SABEDORIA DIRIGINDO CADA ESFORÇO. EU SOU A SUBSTÂNCIA ONIPRESENTE E LIMITADA QUE EMPREGO PARA MOLDAR A FORMA. EU SOU A FORÇA E A COMPREENÇÃO PERFEITA. EU SOU A HABILIDADE A SER APPLICADA CONSTANTEMENTE. EU SOU A VERDADE QUE ME DÁ AGORA A LIBERDADE PERFEITA. EU SOU A PORTA ABERTA A LUZ DE DEUS QUE NUNCA FALHA E EU RENDO GRAÇAS POR TER PENETRADO PLENAMENTE NESSA LUZ USANDO COMPREENÇÃO PERFEITA. EU SOU A VISÃO QUE ENXERGA TODOS AS COISAS VISÍVEIS E INVISÍVEIS. EU SOU A AUDIÇÃO OUVINDO O SINO DA LIBERDADE QUE EU AGORA POSSUVO. EU SOU A CAPACIDADE DE SENTIR A MAIS EMBRIAGADORA FRAGRÂNCIA À VONTADE. EU SOU A INTEGRIDADE DE TODA PERFEIÇÃO QUE DESEJA MANIFESTAR. EU SOU O PLENO CONHECIMENTO, PODER E USO DE TODA ESSA PERFEIÇÃO. EU SOU A REVELAÇÃO PLENA E O USO DE TODOS OS PODERES DO MEU SER, QUE EU SOU. EU SOU O AMOR, O MAGNO PODER MOTRIZ POR DETRÁS DE TODA AÇÃO. EU SOU O CETRO, A CHAMA INEXTINGUÍVEL, A LUZ DISLUMBRANTE, A PERFEIÇÃO QUE UMA VEZ CONHECI. EU SOU O SÁBIO, O CONSTRUTOR E A PERFEIÇÃO QUE AGORA SE EXPRESSA. EU SOU A ACELERAÇÃO DAS CÉLULAS DE MINHA ESTRUTURA CEREBRAL, QUE A FAZ EXPANDIR-SE E RECEBER A DIREÇÃO INTELIGENTE DA PODEROSA PRESENÇA INTERNA. EU SOU O MESTRE INTERIOR, GOVERNANDO E CONTROLANDO TODA A SEQUÊNCIA DOS MEUS PENSAMENTOS NA PERFEIÇÃO DE CRISTO, INTEGRALMENTE, COMO DESEJO QUE ELES SEJAM. EU SOU O QUE DESEJO SER. EU SOU A MANIFESTAÇÃO PERFEITA ATUANDO EM TODAS AS SITUAÇÕES DA MINHA VIDA. EU SOU A ENERGIA PERFEITA DE CADA SOPRO QUE RESPIRO. EU SOU A ATMOSFERA PURA DO MEU MUNDO. EU SOU A PRESENÇA PREENCHENDO MEU MUNDO COM PERFEIÇÃO NESTE DIA. EU SOU A PERFEIÇÃO ATUANDO ATRAVÉS DE TODOS OS MEUS FUNCIONÁRIOS. EU QUALIFICO COM A PERFEIÇÃO DA DIVINA PRESENÇA EU SOU TUDO EM MEU MUNDO NESTE DIA. PORQUE EU SOU A PERFEIÇÃO ATUANDO AQUI E AGORA. E QUALIFICO ESTA MENTE E CORPO COM A PERFEIÇÃO ABSOLUTA. E RECUSO ACEITAR QUALQUER COISA MENOS QUE ESTA PERFEIÇÃO DIVINA. EU SOU O MILAGRE E EU SOU A PRESENÇA, DETERMINANDO SUA MANIFESTAÇÃO ATRAVÉS DO AMOR, SABEDORIA E PODER DIVINO. EU SOU A ALEGRIA, A CORAGEM E A CONFIANÇA QUE PENETRA TODA A TERRA, ENCHENDO OS CORAÇÕES DOS HUMANOS, CONSUMINDO TODO O PENSAMENTO DE DEPRESSÃO OU CARÊNCIA GERADA NAS MENTES DA HUMANIDADE E QUE TIVER SIDO EMITIDO POR FALTA DE CONFIANÇA, SERÁ VARRIDA DA TERRA. EU SOU A PRESENÇA, A PERFEITA ATVIDADE DO CRISTO NAS MENTES DE TODA A HUMANIDADE, QUE EMPREGUINA TODOS OS CARGOS PÚBLICOS, FAZENDO COM QUE ELA SUSTENHA TODOS AS PERSONALITIES, E AS INDUSA A VOLTAREM COM RÁPIDA CERTEZA PARA A FONTE DO SEU SER, A VIDA PERFEITA MANIFESTADA EM TODA A EXPRESSÃO EXTERNA. EU SOU A PRESENÇA QUE PROCLAMA A CONSCIENTE DIVINDADE ATIVA EM MANIFESTAÇÃO EM TODA A PARTE, E ASSIM SERÁ, PORQUE EU SOU A SUPREMA PRESENÇA CONQUISTADORA. ESTOU FIRME E DESPREOCUPADO DE TUDO, COM ALEGRIA E DETERMINAÇÃO, NESTA UNA E PODEROSA PRESENÇA EU SOU, QUE SÓ ME PROPORCIONA UM FLUXO CONTINUO DE VITÓRIAS. EU SOU A LEI DO PERDÃO E DA CHAMA CONSUMIDORA DE TODA AÇÃO DESHARMONIZADA DA CONSCIÊNCIA HUMANA. A AMADA PRESENÇA EU SOU ENVOLVE O MEU CORAÇÃO E MEU CÉREBRO COM SUA ESFERA DE LUZ, ESTABLECENDO UMA AÇÃO CONTINUA DE BENS CONSCIENTES. EU SOU A PRESENÇA CONQUISTADORA ORDENANDO PAIS, AMOR E HARMONIA NO MEU LAR E NO MEU MEIO AMBIENTE. EU SOU A AMOROSA CARIDADE DE DEUS MANIFESTADA. EU SOU A PRESENÇA DOMINANTE, QUE MANTENHA O CONTROLLE DA MINHA MENTE, E DO MEU CORPO ETERNAMENTE. EU SOU A PRESENÇA QUE COMANDA E MANTENHA MINHA CONSCIÊNCIA AQUI. A PRESENÇA EU SOU É A INTELIGÊNCIA QUE DIRIGE ESSA ENERGIA PARA TODOS OS PROPOSITOS DA MINHA VIDA. EU SOU A PRESENÇA DIVINA QUE PREPARA O CAMINHO E ESTABLECE CONTATO VESÍVEL COM OS AMADOS MESTRES ASCENCIONADOS. OH PODEROSA PRESENÇA CONQUISTADORA, A MAJESTADE DO EU SOU EM TODOS OS LUGARES, NÓS RENDEMOS LOVOR E GRAÇA A TUA PODEROSA PRESENÇA EM TODA PARTE. TUA ENERGIA E PODER ONIPENETRANTES ESTÃO SEMPRE MANTIDOS À PORTA DA NOSSA CONSCIÊNCIA PARA UTILIZARMOS. SUSTENTO-ME ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE COM A MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, A PODEROSA PERFEIÇÃO QUE ME MANTEM LIVRE E PRA SEMPRE DE TODA IDEA DE SUBMISSÃO A QUALQUER LIMITAÇÃO. A PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A ROCHA FIRME SOBRE A QUAL POSSO PERMANECER A SALVO, LIVRE DOS ABISMOS QUE CONSTITUEM AS MAQUINAÇÕES EXTERNAS. O MEU CORAÇÃO SE MANTEM LIGADO COM FIRMEZA À INVENCÍVEL PRESENÇA EU SOU, QUE PREENCHE TUDO E É A ÚNICA VIDA EM MEU SER. FIXO MINHA ATENÇÃO EM MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU, AQUELA QUE ME PERMITE ALCANÇAR AS ALTURAS DA VIDA ETERNA. EU DIGO AGORA, EM NOME DA CHAMA TRINA EM MEU CORAÇÃO, MANTENHO-ME LIVRE E VITORIOSO NO INTERIOR DA MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU. ORDENO A PODEROSA LUZ E PODER DA MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU, QUE DISSOLVA E CONSUMA TODAS AS ENERGÍAS CORROMPIDAS, LIBERTANDO-ME AGORA DE TODAS AS CONDIÇÕES NEGATIVAS DA MINHA VIDA, DO MEU LAR E DO MEU MUNDO. ACEITO A MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, COMO SENDO A ÚNICA PRESENÇA TRANSMUTADORA CAPAZ DE RESOLVER TODOS OS MEUS PROBLEMAS. UNIDO A MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, NÃO HÁ CONDIÇÃO, FORÇA OU PRESENÇA NA TERRA OU NO CÉU CAPAZ DE IMPEDIR MINHA MARAVILHOSA E GLORIOSA REALIZAÇÃO DENTRO DA ETERNA LIBERDADE E PERFEIÇÃO. EU SOU A PRESENÇA QUE ME CAPACITA A VER E SENTIR A VERDADE, PERMANEÇO COM ELA E DENTRO DELA EM BENEFÍCIO DO MEU PRÓPRIO PROGRESSO. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA EU SOU EM AÇÃO. EU SOU A PRESENÇA DE DEUS ANULANDO TODA PREVISÃO OU SUGESTÃO NEGATIVA SOBRE O MEU SER, O MEU LAR E O MEU MUNDO. EU SOU A ÚNICA PRESENÇA ATUANDO AQUI. ATRAVÉS DA PRESENÇA QUE EU SOU AS ESPIRAIS NEGATIVAS CESSAM AGORA E PARA SEMPRE. EU SOU AS RIQUEZAS DE DEUS FLUINDO PARA MINHAS MÃOS E MEU USO E NADA PODE DETER ESTE FLUIR. A PRESENÇA EU SOU GOVERNA TODAS ENERGIAS QUE EXISTEM EM MANIFESTAÇÃO. ELA GOVERNA TUDO. EU AFIRMO NA TERRA E EM TODOS OS LUGARES ONDE EU VOU O PODER ATUANTE E TRANSFORMADOR DA PRESENÇA EU SOU. EU OBSERVO EM MINHA MENTE E CORPO A FORÇA DA EXPLOSÃO DE LUZ DA MINHA PRESENÇA EU SOU. REGOZIJO EM RECEBER A GRANDE FORÇA E PODER TRANSFORMADOR DA MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU ATUANTE. ORDENO A MINHA MEMÓRIA EXTERNA QUE RETENHA E TRAGA PARA MINHA CONSCIÊNCIA TUDO QUANDO PRECISO SABER DA MINHA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A PRESENÇA AQUI QUE MANTEM MINHA ROUBA E MEU LAR IMACULADAMENTE LIMPOS. AMADA PRESENÇA EU SOU. CARREGUE TODOS OS ALIMENTOS E LÍQUIDOS COM AMOR, ENERGIA E PODER. AMADA PRESENÇA EU SOU. EU SEI QUE MINHA ORDEM ESTÁ ATUANDO COM TODO PODER. EM MEU ÍNTIMO A FORÇA E PODER PARA REALIZAR O CRISTO EM ATIVIDADE E A PODEROSA PRESENÇA EU SOU ME GARANTE TODA ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA. EU SOU A PRESENÇA HARMONIOSA QUE PREVALESCE SEMPRE SOBRE QUALQUER CONDIÇÃO. EU SOU A PRESENÇA GOVERNANTE, DIRIGINDO NA PERFEITA ORDEM DIVINA, COMANDANDO A HARMONIA, A FELICIDADE E A PRESENÇA DA OPULÊNCIA DE DEUS EM MINHA VIDA. MINHA MENTE, MEU LAR E MEU MUNDO. EU SOU A PRESENÇA GOVERNANTE E TENHO A COMPLETA CERTEZA DE QUE COLOQUEI EM AÇÃO TODO O PODER E A INTELIGÊNCIA DE DEUS, PRODUZINDO AS CONDIÇÕES DESEJADAS PARA A MANIFESTAÇÃO DO MEU PLANO DIVINO E QUE ESTAS SERÃO AUTO-SUSTENTADAS. EU SOU A PRESENÇA CONQUISTADORA. EU ORDENO ESTA PRESENÇA EU SOU QUE GOVERNE PERFEITAMENTE A MINHA MENTE, MEU LAR, MEUS NEGÓCIOS E MEU MUNDO. CONFIO PLENAMENTE EM MINHA DIVINA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A PRESENÇA PENSANDO ATRAVÉS DESTRA MENTE E DESTE CORPO. AMADA PRESENÇA EU SOU LIBERE AGORA O PODER DA PERFEIÇÃO QUE EXISTE NO INTERIOR DOS ELÉTRONS, NO CENTRO DOS ÁTOMOS, DISSOLVENDO E CONSUMINDO COM AS FALSAS IDEIAS E COM TUDO QUE OBSTRUE A LUZ EM MEU MUNDO. EU SOU A PRESENÇA ATIVA DE TODOS OS CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE TODAS AS COISAS ATUANDO EM MEU BENEFÍCIO. EU SOU A OPULÊNCIA DE DEUS, HOJE, EM MINHAS MÃOS E PARA O MEU USO AGORA. EU SOU A PRESENÇA ATUANDO EM TODA PARTE. EU SOU A PRESENÇA ATIVA TRAZENDO O DINHEIRO QUE NECESSITO AS MINHAS MÃOS E USO INSTANTANEAMENTE. EU SOU A PRESENÇA DA SAÚDE PERFEITA. EU SOU A PRESENÇA DO PERDÃO NA MENTE E NO CORAÇÃO DE CADA UM DOS FILHOS DE DEUS. EU SOU A MENTE PURA DE DEUS. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA DE DEUS, SEMPRE PACIENTE E ANIMADA PERANTE QUALQUER ADVERSIDADE. EU SOU MINHA VISÃO E AUDIÇÃO PERFEITAS. OH PODEROSA PRESENÇA ILUMINADORA QUE EU SOU. COM GRATIDÃO E LOUVOR, NÓS PENETRAMOS HOJE NA PLERENTUDE DE SUA PRESENÇA E RECEBEMOS PARA TODO SEMPRE TUAS BÊNÇANS ILIMITADAS, TUA FORÇA E CORAGEM, TEU ENTUSIASMO JOVIAL, AS QUAIS MANTEM TUDO AUTO SUSTENTADO. EU SOU, EU SOU, EU SOU, EU SEI QUE EU SOU, O USO DA ILIMITADA OPULÊNCIA DE DEUS. EU ESTOU ACONCHEGADO NO GRANDE ABRAÇO DA AMADA PRESENÇA EU SOU. EU SOU A ÚNICA INTELIGÊNCIA EM AÇÃO NA MINHA VIDA. EU SOU A PRESENÇA GOVERNANTE DE TODOS LUGARES. EU SOU A MENTE PURA DE DEUS. A MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU ME IMPELE PARA DIANTE, APESAR DE TODA E QUALQUER ATVIDADE DO EU EXTERNO. NA CONSCIÊNCIA DA PRESENÇA EU SOU, PERMANEÇO TRANQUILO E PROTEGIDO. EU SOU SEMPRE CONVOSCO, PORQUE A PRESENÇA EU SOU QUE EU SOU E QUE VÓS SOIS É UNA. A PRESENÇA EU SOU ME HABILITA A FAZER A ASCENÇÃO. SINTO COM PROFUNDA SINCERIDADE A VERDADE DA PRESENÇA EU SOU E VERIFICO QUE A QUIETUDE AUMENTA CADA VEZ MAIS E MAIS. GRANDE E MAGISTRAL PRESENÇA EU SOU QUE EU SOU, EU TE AMO, EU TE ADORO, EU TE DOU DE VOLTA A PLENITUDE DE TODO O PODER CRIADOR, TODO O AMOR, TODA A SABEDORIA, E ATRAVÉS DESTA FORÇA QUE TU ES, DO-TE PLENO PODER PARA QUE FAÇAS VISÍVEL. EU SOU EM MINHAS MÃOS E USO A REALIZAÇÃO DE CADA UM DOS MEUS DESEJOS. NUNCA MAIS AFIRMAREI QUE PODER ALGUM PARTE DE MIM, PORQUE AGORA TE PROCLAMO A ÚNICA, TODA CONQUISTADORA PRESENÇA EM MEU LAR, MINHA VIDA, MEU MUNDO E MINHA EXPERIÊNCIA. AMADA PRESENÇA EU SOU, RECONHEÇO TU A SUPREMACIA TOTAL E TEU COMANDO SOBRE TODAS AS COISAS, E AO FIXAR A CONSCIÊNCIA NUMA ASPIRAÇÃO, TUA INVENCÍVEL PRESENÇA E INTELIGÊNCIA ASSUME COMANDO, TRAZENDO A REALIZAÇÃO PARA MINHA EXPERIÊNCIA COM A VELOCIDADE DO PRÓPRIO PENSAMENTO. SEI QUE GOVERNAS O TEMPRE, O LUGAR E O ESPAÇO, POR ISSO TU REQUERES UNICAMENTE O AGORA PARA TRAZERES A ATVIDADE VISÍVEL TODA A TUA PERFEIÇÃO, CONSERVO-ME ABSOLUTAMENTE FIRME NA PLENA ACEITAÇÃO DESTE PARTICULAR, JÁ E SEMPREM, E NÃO PERMITIREI A MINHA MENTE VACILAR, PORQUE AFINAL SEI QUE SOMOS UM. PODEROSA PRESENÇA EU SOU, QUE TODO AMOR, LUZ, BEM E RIQUEZAS SE DERRAMEM EM MINHA VIDA E A EXPERIÊNCIA POR UM PODER PROPULSOR INTERNO QUE NADA PODE IMPEDIR. GRANDE PRESENÇA EU SOU, QUE JÁ RESOLVEU OS MEUS PROBLEMAS ANTES MESMO DE CHEGAREM ATÉ MIM. ORO PARA QUE MOSTRE-ME O CAMINHO QUE DEVO SEGUIR. EU SOU, A PODEROSA PRESENÇA, ENERGIA E AÇÃO, SOLUCIONANDO TODOS OS MEUS PROBLEMAS. MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU, NECESSITO DE AJUDA, FAZER COM QUE TODAS AS PORTAS DO MAL SE FECHEM E QUE ELAS SE CONSERVEM FECHADAS PARA SEMPRE. SEI QUE POSSO CONVERSAR COM A MINHA PRESENÇA EU SOU, POSSO DIZER A ESTA PODEROSA PRESENÇA DE DEUS EM MINHA VIDA, QUE SE ENCARREGUE DE QUALQUER SITUAÇÃO, EM TODO E EM QUALQUER DAS MINHAS EXPERIÊNCIAS DE VIDA NA TERRA, E ME ELEVE EM DIREÇÃO À LIBERDADE E DOMÍNIO DE TODAS AS COISAS. ATRAVÉS DA BELEZA E DA INTELIGÊNCIA QUE EU SOU, ORDENO-VOS ASSUMIR PERFEITA BELEZA, DE FORMA EM CADA CÉLLA DE QUE SOIS COMPOSTO, OBEDECEREIS AS MINHAS ORDENS E TORNAR VOZEIS RADIOSAMENTE BELO EM TODOS OS ASPECTOS, EM PENSAMENTO, PALAVRA, SENTIMENTO E FORMA. EU SOU O FOGO E A BELEZA DE VOSSOS OLHOS, PROPAGANDO A ENERGIA RADIANTE A TODOS OS QUE VOS FITAREM. EU SOU SEMPRE A PRESENÇA GOVERNANTE. A PRESENÇA EU SOU ATUA SOBRE CADA UMA DAS CÉLULAS DO MEU CORPO. COMPREENDO QUE A PRESENÇA EU SOU CONHECE TUDO POR TODA A ETERNIDADE, EM TODOS OS PERCURSOS PASSADOS, PRESENTES E FUTUROS, SEM LIMITE, E ME INFORMA TUDO QUE EU PRECISO SABER SOBRE QUALQUER TEMP. CONTEMPLO A PRESENÇA EU SOU E COMPREENDO QUE ELA É TODO AMOR, SABEDORIA E PAZ. AMADA PRESENÇA EU SOU, INVOCO A LEI DO PERDÃO E PEÇO A ENERGIA DO MESTRO INTERIOR PARA CORRIGIR E RETIFICAR OS ERROS QUE COMETI NESTA OU EM QUALQUER OUTRA DAS MINHAS ENCARNAÇÕES NA TERRA. ASSIM LIBERTO-ME DA REAÇÃO DO CARMA. EU SOU, EU SOU E EU SEI QUE EU SOU LIVRE DE TODO E QUALQUER MAL, AGORA E PARA SEMPRE. O EU SOU É TUDO QUE EXISTE E ESTÁ PRESENTE EM TODA PARTE, VISÍVEL E INVISÍVEL. EU AFIRMO A PRESENÇA EU SOU COM SENTIMENTO E CONHECIMENTO DA VERDADE, COLOCANDO ASSIM EM ATIVIDADE FÍSICA E VISÍVEL A PRESENÇA E O PODER DE DEUS, QUE É O EU SOU MANIFESTADO. EU SOU A ONIPRESENTE E ILIMITADA OPULÊNCIA DO PAI PARA MEU USO. APLICO AGORA CONSCIENTEMENTE O USO DA PRESENÇA EU SOU COMO MEU SUPRIMENTO ONIPRESENTE E ILIMITADO, SEJA DE DINHEIRO, AMOR, COMPREENÇÃO, LUZ OU ILUMINAÇÃO. AMADA PRESENÇA EU SOU, CLAMO AGORA POR LUZ, AMOR, SABEDORIA, PODER E ILUMINAÇÃO. EU SOU A VITORIOSA PRESENÇA CONQUISTADORA EM QUALQUER EMPREENDIMENTO QUE DESEJO, PORQUE EU SOU AGORA O DOMÍNIO PLENO DE TODA APLICAÇÃO QUE EU FAÇA. EU SOU A PRESENÇA EM TODA ORDEM QUE DO, COMPRINDO-A E PREENCHENDO-A. EU SOU A PRESENÇA QUE ME PERMITE VER OU VIR COM A VISÃO E AUDIÇÃO INTERNAS. AMADA PRESENÇA EU SOU, PEÇO-LE DISCERNIMENTO QUANTO AO PLANO A SEGUIR, BEM COMO A MANEIRA DE QUALIFICAR. A AMADA PRESENÇA EU SOU É O PERFEITO EQUILÍBRIO E É O PODER, É A INTELIGÊNCIA, É O AMOR QUE GOVERNA TODA PERFEIÇÃO. TENHO MINHA PRESENÇA EU SOU, QUE É ONI INTELIGENTE, PORTANTO, SOU IMPERMEÁVEL A SUGESTÕES DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJAM BOAS OU RUINS. Ó PRESENÇA EU SOU, PRESENÇA INFINITA, PRESENÇA HABITÁVEL, TUA LUZ É ONIPENETRANTE, TUA OPULÊNCIA DE SUBSTÂNCIA É ONIPRESENTE E ONIPENETRANTE. EU SOU, A PRESENÇA MESTRA, DOMINADORA E SEMPRE VITORIOSA, IMEDIATAMENTE ENCONTRO A FORÇA PARA ENFRENTAR SEJA QUE FOR QUE APAREÇA, E PROSSIGO SERENA E DESTEMIDAMENTE. O EU SOU É A GRANDE E PODEROSA PRESENÇA EU SOU ANCORADO NO CORAÇÃO DE CADA UM DOS FILHOS DE DEUS, COMPRINDO O PLANO PERFEITO, APESAR DE TODA A RESISTÊNCIA DA ATIVIDADE EXTERIOR DA MENTE. A PRESENÇA EU SOU É A ÚNICA INTELIGÊNCIA ATUANDO DENTRO DE MIM. O EU SOU É A ÚNICA PRESENÇA E ATIVIDADE ATUANDO EM TODOS OS LUGARES. O EU SOU A PRESENÇA EM GUARDA. O EU SOU INVUNERÁVEL A QUALQUER PERTURBAÇÃO REPENTINA. O EU SOU A PRESENÇA QUE NADA PODE PERTURBAR. O EU SOU GOVERNANDO AQUI. O EU SOU É O PODER INTEGRAL DO UNIVERSO PARA REALIZAR TODA E QUALQUER CORREÇÃO. O EU SOU PROTEGIDO INVENCIVELMENTE CONTRA TODA SUGESTÃO IMPERFEITA. AMADO CRISTO, EU VOS LOUVO E ACEITO A LUZ DA VOSSA PRESENÇA. A PLENA ATIVIDADE EU SOU. EU SOU A PRESENÇA LEVANDO A VITÓRIA PARA MINHA VIDA E PARA A VIDA DAQUILES QUE AMO. EU SOU A PRESENÇA ASCENCIONADA. A PRESENÇA EU SOU É A FORÇA EMMANANTE AUTO-SUSTENTADA POR MEIO DA QUAL POSSO ALCANÇAR O DOMÍNIO COMPLETO. COLOCO AGORA EM AÇÃO EM MINHA VIDA A PODEROSA PRESENÇA EU SOU PARA CORRIGIR TUDO AQUILO QUE SEJA INFERIOR À PERFEIÇÃO. EU ACEITO A PLENA ATIVIDADE DE MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU. A AMADA PRESENÇA EU SOU CONSOME E REQUALIFICA TODA ESTA ENERGIA COM LIBERDADE, PROTEÇÃO E PERFEIÇÃO PARA O BRASIL E PARA O MUNDO INTEIRO. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA ORDENANDO O TEMPO, TODO O TEMPO DE QUE NECESSITO, PARA A REALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DESTA PODEROSA VERDADE. EU SOU A ÚNICA INTELIGÊNCIA E PRESENÇA EM AÇÃO. SOMENTE EXISTE A PRESENÇA EU SOU, INTELIGÊNCIA, LUZ E PODER EM AÇÃO. PRESENÇA EU SOU, QUE TUDO EM MINHA VIDA SEJA GOVERNADO HARMONOSAMENTE SEMPRE. DOU TODO O PODER DO MEU LIVRE-ARBÍTRIO À MINHA AMADA PRESENÇA EU SOU O QUE EU SOU E RECUSO PARA SEMPRE A ACEITAR QUALQUER OUTRA COISA. EU SOU A PODEROSA PRESENÇA QUE GOVERNA MINHA VIDA E MEU MUNDO E EU SOU A PAZ, A HARMONIA E A CORAGEM AUTOSUSTENTADAS QUE ME CONDUZEM SERENAMENTE ATRAVÉS DE TUDO COM QUE EU POSSA ME DEFRONTAR. GRANDE PRESENÇA EU SOU, TOMAI-ME DENTRO DE VOZ, INSTRUÍ-ME E FAZER COM QUE EU RETENHA A MEMÓRIA COMPLETA DESSAS INSTRUÇÕES INTERIORES. EU SOU A ÚNICA ETERNA AUTOSUSTENTADA VIDA EM AÇÃO. EU SOU A VIDA ETERNA QUE NÃO TEM PRINCÍPIO NEM FIM. EU SOU A PRESENÇA DO AMOR DIVINO EM TODO MOMENTO. PRESENÇA EU SOU, GOVERNE COMPLETAMENTE ESTE CORPO FÍSICO E COMPELE-O A OBEDIÊNCIA. EU SOU A PRESENÇA QUE COMANDA MINHA VIDA AGORA. DEUS EM MIM, PRESENÇA EU SOU, MANIFESTA-TE, GOVERNA E RESOLVE TODAS AS SITUAÇÕES DIFÍCEIS NA MINHA VIDA DE MANEIRA HARMONIOSA. PEDI E VOS SERÁ DADO, BOSCAI E ACHAREIS, BATEI E ABRIR SE VOZÁ. AMADA PRESENÇA EU SOU, OUVE-ME DEUS, MANIFESTA-TE E CUIDA DE MIM SEMPRE. EU SOU A LUZ, O CAMINHO E A VERDADE. EU SOU A ASCENÇÃO NA LUZ. EU SOU A PRESENÇA QUE NUNCA FALHA OU ERRA. EU SOU SEMPRE O MAJESTOSO PODER DO AMOR PURO QUE TRANSCENDE TODO CONCEITO HUMANO E ME ABRE A PORTA A LUZ DENTRO DO SEU CORAÇÃO. CORTO OS LAÇOS DAS COISAS DA TERRA QUE TEM ME MANTIDO ATADO. ACEITO A VERDADE QUE NO AMOR, SABEDORIA E O PODER QUE ACEITO DE MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, ESTÁ O PODER QUE EFETUA TRABALHO DE LIBERTAÇÃO TRANSCENDENTE. A PRESENÇA EU SOU QUE FAZ BATER MEU CORAÇÃO É A LUZ DE DEUS QUE NUNCA FALHA E PELA ACEITAÇÃO DESSA PRESENÇA, MEU PODER PARA LIBERTAR MINHA ENERGIA E DIREGÍ-LA É ILIMITADO. EU SOU A PRESENÇA ILUMINADORA E REVELADORA MANIFESTADA COM TODO PODER. DEUS, A PODEROSA PRESENÇA EU SOU, GOVERNA COM INVENCÍVEL PODER EM TODO LUGAR, NOS CORAÇÕES E MENTES DA HUMANIDADE. MEU CORPO É FORTE, SAUDÁVEL E RECEPTIVO ÀS HOSTES COSMICAS DO ÉTER DIVINO, UMA PERFEITA EXPRESSÃO DO PODER DIVINO, DO PODEROSO EU SOU, REVESTINDO-ME COM SUA BELEZA DE FORMA E EXPRESSÃO. VAI-TE EM POTENTE CRIAÇÃO HUMANA, NÃO TE CONHEÇO. MEU MUNDO ESTÁ REPLETO SOMENTE DA PERFEIÇÃO DE MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU. RETIRO DE TI APARÊNCIA INSENSATA, TODO PODER DE PREJUDICAR OU PERTURBAR. EU ANDO NA LUZ DA DIVINA PRESENÇA EU SOU, Onde NÃO HÁ SOMBRA E EU ESTOU LIVRE, PARA SEMPRE LIVRE. CHAMO AGORA PELA MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, A AÇÃO EM MINHA VIDA, AMBIENTE E ATIVIDADE, CESSANDO TODA LUTA. O INDESEJÁVEL SAI E A PRESENÇA EU SOU ENTRE, E VEJO QUE INGRESSO EM NOVO MUNDO, REPLETO DE FELICIDADE E PERFEIÇÃO, QUE SEMPRE SOBRE EXISTIR EM ALGUM LUGAR DENTRO DO MEU PRÓPRIO CORAÇÃO. CHAMO A PRESENÇA EU SOU, A AÇÃO, PARA TRANSFORMAR TUDO EM MEU MUNDO E ENCHÊ-LO COM A PERFEIÇÃO QUE NELE DESEJO TER. AQUIETA-TE E SAIBA QUE EU SOU DEUS. A CHAVE QUE ABRE TODAS AS PORTAS É O AMOR DIVINO, QUE RECONHEÇO AGORA NA MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU, A PLENITUDE DO PODER DO AMOR DIVINO EM AÇÃO EM MINHA VIDA, AGORA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A VERDADE, O CAMINHO E A VIDA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A LUZ QUE ILMINA TODO SER HUMANO QUE VEM AO MUNDO. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A LUZ, É A INTELIGÊNCIA QUE ME DIRIGE, É A MINHA ENERGIA SUSTENTADORA INESGOTÁVEL. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A LUZ, É A INTELIGÊNCIA DENTRO DE MEU CORAÇÃO. É A LUZ QUE ME ENVOLVE EM SUA PRESENÇA LUMINOSA. É MEU ETERNO CENTURÃO DE PROTEÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL NENHUMA CRIAÇÃO HUMANA PODE PASSAR. É MEU RESERVATÓRIO ETERNO DE ENERGIA INESGOTÁVEL, QUE POSSO LIBERAR QUANDO DESEJAR, ATRAVÉS DA RESERVA CONSCIENTE QUE FAÇO AGORA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A FONTE DA ETERNA JUVENTUDE E BELEZA, QUE POSSO CHAMAR A AÇÃO E EXPRESSÃO EM MINHA FORMA HUMANA. MINHA PODEROSA PRESENÇA EU SOU É A RESSURREIÇÃO E A VIDA DE MEU CORPO EM UM MUNDO DE ATVIDADE, DENTRO DAQUELA PERFEIÇÃO QUE MEU CORAÇÃO TANTO DESEJA. MINHA MENTE É UM VEÍCULO DA GRANDE E PODEROSA PRESENÇA EU SOU E OBEDEÇO A ESSA PRESENÇA INTERIOR A TODO MOMENTO. ORDENO A PRESENÇA EU SOU PARA QUE ATUES SEMPRE COM DECISÃO, ATENÇÃO E RAPIDEZ E QUE CONSUMA TODO O SENTIMENTO HUMANO DE INCERTEZAS PARA SEMPRE. O PODER ILIMITADO DA PODEROSA PRESENÇA EU SOU FLUI NA MINHA VIDA E ME DÁ AQUILO QUE EU ESTOU PRONTO PARA RECEBER, TRAZENDO ESCLARECIMENTO E DECISÃO QUE TANTO PRECISO. O PODEROSA E INVENCÍVEL PRESENÇA EU SOU, FALA TU MESMA NOS CORAÇÕES DOS FILHOS DOS HOMENS, INUNDA-LIS OS CORAÇÕES E AS MENTES A FIM DE SE ESPANDIREM COM A MAGNIFICÊNCIA DA TUA PRESENÇA, COM A FORÇA CONSCIENTE, PARA QUE CONFIEM EM TI E TE RECONHEÇAM COMO A UNA, A PODEROSA, ETERNA ORIGEM DE TODOS AS COISAS, PELA QUAL A CONSCIÊNCIA DA HUMANIDADE É SUSTENTADA. Faz-lhes conhecer a Tua grande sabedoria. Faz-lhes saber que és Tu, só Tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós Te agradecemos. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, mas terá a luz na vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Eu sou a grande opulência de Deus feita visível para meu uso correto, agora e sempre. Eu sou aqui e eu sou ali, pois em toda parte não há, senão, o Uno Deus interior. Eu sou a atividade concluída e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou lá, eu sou aqui e eu sou o poder que torna claras todas as coisas. Eu sou a majestosa presença. Eu sou o poder conquistador. Eu sou Tua poderosa energia, Tua chama consumidora toda hora. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presentes, suas causas e efeitos, e toda criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Eu sou a porta aberta da grande opulência de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Eu sou a poderosa energia eletrônica fluindo, carregando e renovando cada célula de minha mente e de meu corpo neste mesmo instante. Eu sou a poderosa presença dessa energia radiante e alerta que surge através de minha mente e de meu corpo, dissolvendo tudo que é estranho a ela. Eu me conservo nesta energia radiante e alerta e nessa alegria para sempre. Eu sou o Senhor do meu mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu lanço em meu mundo essa poderosa, radiante e inteligente energia de Deus. Eu comando que ela crie toda a perfeição que ela atraia para mim a opulência de Deus tornada visível em minhas mãos e para meu uso. Eu sou, não mais a criança em Cristo. Mas a presença mestra que atingiu a estatura completa. E eu falo e comando com autoridade. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me envolve, que é invencível e afasta de mim todo pensamento e elemento discordante, que procurar penetrar ou interferir na minha vida. Eu sou a autoridade. Eu sou a presença visível desses muito amados mestres ascensionados, a quem eu peço que me apareçam agora e cuja assistência se envolve. Eu sou a supremacia do homem. Onde quer que eu vá, eu sou o Deus em ação. Eu sou a pura essência eletrônica que enche minha mente e meu corpo. Eu sou sempre a presença vitoriosa do poderoso EU SOU. Por meio do vigoroso poder e da inteligência que EU SOU, eu saio enquanto meu corpo dorme. Estabeleço contato consciente com esta vivência e desempenho-a plenamente. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno de mim mesmo. Eu sou o cinto eletrônico protetor em torno da minha família e de todos que EU AMO. Eu sou a inteligência onipresente, toda poderosa e protetora que governa esta mente e este corpo. Eu sou o EU SOU que está presente em toda parte. Eu sou a ascensão deste corpo físico neste instante. Eu sou a saúde perfeita, agora manifestada em cada órgão do meu corpo. Eu sou a perfeita e inteligente atividade neste corpo. Eu sou a inteligência perfeita, ativa neste cérebro. Eu sou a visão perfeita, enxergando através destes olhos. Eu sou a audição perfeita, ouvindo através destes ouvidos. Eu sou a única presença que atua. Eu sou a única presença que age em meu mundo. Eu sou a inteligência e o olho onividente que encontram. Eu sou a iluminação deste mundo. Eu sou a iluminação visível através deste corpo neste instante. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior, relativa à invencível atividade do EU SOU. Eu sou aqui, eu sou lá e eu sou em toda parte. Então, eu sou sereno em Tua majestosa presença, manifestando Teu amor, Tua sabedoria, Teu poder e julgamento, porque possuo Tua previsão e vejo muito além das possibilidades humanas. Eu sou a majestosa e vitoriosa presença, preenchendo todos os cargos oficiais. Eu sou agindo e suprindo instantaneamente todas as minhas necessidades. Eu sou a precipitação e a presença visível de tudo o que desejo e pessoa alguma pode interferir nisto. Eu reconheço o que eu sou. Então, entro em grande silêncio, onde tem lugar a maior atividade de Deus. Não há espera, porque eu ajo em nome do EU SOU. Há somente um poder e energia para usarmos, e isto vem da presença de Deus, EU SOU, em nós. O EU SOU é a mente insondável de Deus que a tudo pode me revelar. A presença EU SOU é aquilo que eu desejo criar. A presença EU SOU é o coração de Deus em ação na minha vida agora. Eu sou a perfeição do meu ser. Inteligência EU SOU qualifica-me com tudo o que for necessário. Eu sou a atividade obediente e inteligente desta mente e deste corpo. Eu sou o poder que governa e ordena tudo, harmoniosamente. Eu sou a guarda invencível, estabelecida e sustentada sobre a minha mente, meu corpo, meu lar, meu mundo e meus negócios. Eu sou a plena libertação do amor divino em ação. Eu sou o amor, a sabedoria e o poder divino, com sua inteligência ativa, que atua neste dia em cada coisa que eu pense ou faça. Eu ordeno a esta atividade infinita, que seja minha proteção e que atua em todos os momentos, fazendo com que eu me mova, fale e proceda dentro da ordem divina. Eu sou a presença que governa e que me precede por toda a parte onde eu vou durante o dia, ordenando perfeita paz e harmonia em todas as minhas atividades. Grande presença eu sou, recebo sua toda poderosa e inesgotável assistência que jamais falha. Submeto-me completamente à grande presença eu sou. A presença eu sou é Deus em ação na minha vida. Eu sou a inspiração pura. Eu sou a luz pura em ação exatamente aqui. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou agora o ser ascensionado que desejo ser. Eu sou minha eterna libertação de toda imperfeição humana neste instante. Este corpo é o templo de Deus vivo que ascensiona agora. Eu sou o poder que governa esta atividade, portanto, ela é sempre normal. Nós nos regozijamos porque o eu sou está presente em toda parte, controlando toda atividade externa e conduzindo à perfeição. A divina presença eu sou é a única presença em ação que atua no universo e que dirige toda a energia. Eu sou o poder do meu completo autocontrole, para sempre sustentável. Pelo poder do círculo eletrônico que eu criei ao meu redor, estou livre de dúvidas e temores. Alegremente seguro o cérebro da divina presença eu sou e penetro resolutamente em quaisquer das altas esferas que almejo, retendo perfeitamente clara e consciente a memória de minha atividade naqueles planos. Eu sou é a única presença toda poderosa atuando em minha mente, meu corpo e meu mundo. É o poder do eu sou que atua em minha vida, por isso eu sou vitorioso. Qualifico tudo ao meu redor com a energia da presença eu sou, sem me preocupar com as aparências negativas. Anulo agora todo o medo em minha vida, qualificando todas as coisas em meu mundo com a perfeição da minha amada presença eu sou. Eu posso porque eu sou. Eu sou o poderoso canal de justiça, incitando a todos, agora e para sempre, a que sirvam somente a causa da terra e da luz de Deus. Eu sou o princípio fundamental e a absoluta certeza de liberdade agora. Eu sou é a presença ativa que governa perfeitamente toda a manifestação em minha vida e em meu mundo. Eu sou o suprimento e a abundância já aperfeiçoados no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. A presença eu sou é o reconstrutor seguro da minha fé, confiança, fortuna e de tudo sobre qual dirigir minha atenção consciente. Eu sou a ressurreição e a vida dos meus negócios, minha compreensão ou qualquer coisa pertinente. Eu sou Deus em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Eu sou o pensamento e sentimentos criadores e perfeitos, presentes em todas as mentes e corações de todos e em todos os lugares. Eu sou a poderosa lei da divina justiça e proteção, atuando nas mentes e corações de todos. Eu sou o amor divino, preenchendo as mentes e os corações dos indivíduos em todos os lugares. Eu sou o poder de Deus Todo-Poderoso em ação aqui e agora, o único poder capaz de agir em minha vida. Eu sou a memória consciente, o uso e a compreensão no emprego de tudo que for melhor para mim. A presença eu sou me veste com meu eterno e transcendente traje de luz. A morada secreta do Altíssimo é a presença eu sou. As coisas sagradas me são reveladas como pérolas, porque eu sou o equilíbrio perfeito de linguagem e de ação em todas as ocasiões. Eu sou a presença protetora que está sempre alerta. Eu sou a lei. Eu sou a justiça. Eu sou o juiz. Eu sou o júri. Eu sou é Todo-Poderoso. Somente a justiça divina pode se manifestar sobre qualquer questão. Eu sou o radiante esplendor que preenche todas as coisas em manifestação. Eu sou a vida que flui através de toda manifestação. Eu sou a inteligência que governa toda atividade, interior e exterior, tornando-a uma atividade perfeita. Eu sou a energia inesgotável, governada pela tua maravilhosa e infinita inteligência. Amada presença eu sou, acende o cetro que ilumina dentro do meu corpo, que está sob sua radiação. Expande essa luz na plena iluminação do corpo e da mente, elevando-a à tua ativa, perfeita e eterna roupagem. Poderosa luz eu sou, lança teus raios nos corações dos humanos, em todos os cargos públicos, ordenando que a justiça, a iluminação e a perfeição de ti mesma se manifestem, trazendo alívio, liberdade e luz para a humanidade. E por teu princípio governante, ordena tudo na atividade humana exterior a prestar obediência. Eu sou a suprema atividade inteligente, através de minha mente e coração. Eu sou a presença que ordena, a energia inesgotável, a sabedoria divina, fazendo com que meu desejo seja cumprido. Na presença eu sou, agora permaneço, inatingível por qualquer condição externa perturbadora, sereno, tranquilizo-me e confio na ação perfeita da lei divina e na justiça do meu ser, ordenando que tudo o que estiver no interior do meu círculo, manifeste-se na perfeita ordem divina. Eu sou a força, a coragem e o poder de avançar com firmeza, através de todas as experiências, sejam elas quais forem, e continuo em alegre exaltação espiritual, pleno de paz e harmonia em todos os momentos, pela gloriosa presença que eu sou. Estou ciente de que com o emprego da divina presença eu sou, serei vitorioso em todos os meus atos. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é autossustentada. Eu sou a inesgotável energia e inteligência, sustentando-me. Eu sou o princípio vital neste meu corpo, em toda parte, até no coração de Deus. Sou a inteligência governante do universo. Logo, quando eu quiser precipitar o que quer que seja, sei que eu sou o poder atuante. Eu sou a inteligência dirigente. Eu sou a substância que está sendo utilizada e trago agora a manifestação visível para o meu uso. É a presença eu sou quem governa a precipitação de ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou e pela sabedoria e energia acumuladas durante os séculos, eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente, que os guiará no caminho reto e controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno a esse poder para agir em toda a humanidade. Eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a presença guardiã que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Mantenho-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou a milagrosa presença, trabalhando em tudo aquilo que necessito realizar. Eu sou a essência de tudo aquilo que desejo. Eu amo a presença de Deus em ação, a presença eu sou em toda parte presente, amando profundamente. Eu estou aqui e eu estou lá, assim, sempre tenho o auxílio onde se fizer necessário, já que o eu sou também está no íntimo dos meus irmãos. Eu sou a presença iluminadora pela qual tudo o que eu necessite saber me é revelado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição e eu sou o poder revelador, que tudo apresenta diante de mim para que eu possa compreender e atuar de acordo. Eu sou é a única inteligência e presença em ação. Eu sou o poder que gera paz e harmonia. Eu sou a inteligência e o poder que produz a perfeição em meus trabalhos e nenhuma outra atividade exterior pode impedi-la. Eu sou a presença em ação na minha vida e não há nada oculto que não me seja revelado. Amada presença, eu sou, invoco o teu poder consciente, tua perfeição, tua sabedoria e inteligência dirigente para que tudo se ajuste na minha vida e eu obtenha a paz e o descanso que eu tanto necessito. Eu sou a presença que comanda e dirige que isto seja feito agora. Eleva sua consciência até a plena luz radiante, onde ela possa ver e conhecer o repouso e a beleza a quem tem direito por sua própria criação e serviço. Eu sou a única presença que age aqui e ali para auxiliar todos aqueles que já desencarnaram. Eu sou a presença que mantém tudo na esfera que pertence, instruindo as coisas e iluminando-as. Eu sou a presença pondo em ordem e sanando qualquer situação da minha vida. Eu sou o imenso poder de precipitação. Eu sou a energia que emprega em cada ação. Eu sou a luz que ilumina cada célula do meu ser. Eu sou a luz que ilumina cada célula de todos aqueles que amo. Eu sou a inteligência e a sabedoria dirigindo cada esforço. Eu sou a substância onipresente e limitada que emprego para moldar a forma. Eu sou a força e a compreensão perfeita. Eu sou a habilidade a ser aplicada constantemente. Eu sou a verdade que me dá agora a liberdade perfeita. Eu sou a porta aberta à luz de Deus que nunca falha e eu rendo graças por ter penetrado plenamente nessa luz, usando compreensão perfeita. Eu sou a visão que enxerga todas as coisas visíveis e invisíveis. Eu sou a audição, ouvindo o sino da liberdade que eu agora possuo. Eu sou a capacidade de sentir a mais embriagadora fragrância à vontade. Eu sou a integridade de toda perfeição que deseja manifestar. Eu sou o pleno conhecimento, poder e uso de toda essa perfeição. Eu sou a revelação plena e o uso de todos os poderes do meu ser, que eu sou. Eu sou o amor, o magno poder motriz por detrás de toda ação. Eu sou o cetro, a chama inextinguível, a luz deslumbrante, a perfeição que uma vez conheci. Eu sou o sábio, o construtor e a perfeição que agora se expressa. Eu sou a aceleração das células de minha estrutura cerebral, que a faz expandir-se e receber a direção inteligente da poderosa presença interna. Eu sou o mestre interior, governando e controlando toda a sequência dos meus pensamentos na perfeição de Cristo, integralmente, como desejo que eles sejam. Eu sou o que desejo ser. Eu sou a manifestação perfeita atuando em todas as situações da minha vida. Eu sou a energia perfeita de cada sopro que respiro. Eu sou a atmosfera pura do meu mundo. Eu sou a presença preenchendo meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou a perfeição atuando através de todos os meus funcionários. Eu qualifico com a perfeição da divina presença Eu Sou tudo em meu mundo neste dia, porque eu sou a perfeição atuando aqui e agora, e qualifico esta mente e corpo com a perfeição absoluta, e recuso aceitar qualquer coisa menos que esta perfeição divina. Eu sou o milagre e eu sou a presença, determinando sua manifestação através do amor, sabedoria e poder divino. Eu sou a alegria, a coragem e a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade, e que tiver sido emitido por falta de confiança, será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa, em manifestação em toda a parte, e assim será, porque eu sou a suprema presença conquistadora. Estou firme e despreocupado de tudo, com alegria e determinação, nesta una e poderosa presença eu sou, que só me proporciona um fluxo contínuo de vitórias. Eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda ação desarmonizada da consciência humana. A amada presença eu sou, envolve o meu coração e o meu cérebro com sua esfera de luz, estabelecendo uma ação contínua de bênçãos conscientes. Eu sou a presença conquistadora ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e no meu meio ambiente. Eu sou a amorosa caridade de Deus manifestada. Eu sou a presença dominante, que mantém o controle da minha mente e do meu corpo eternamente. Eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. A presença eu sou é a inteligência que dirige essa energia para todos os propósitos da minha vida. Eu sou a presença divina, que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Ó poderosa presença conquistadora, a majestade do Eu Sou em todos os lugares, nós rendemos louvor e graça a Tua poderosa presença em toda parte. Tua energia e poder onipenetrantes estão sempre mantidos à porta da nossa consciência para utilizarmos. Sustento-me única e exclusivamente com a minha poderosa presença Eu Sou, a poderosa perfeição que me mantém livre para sempre de toda a ideia de submissão a qualquer limitação. A poderosa presença Eu Sou é a rocha firme sobre a qual posso permanecer a salvo, livre dos abismos que constituem as maquinações externas. O meu coração se mantém ligado com firmeza à invencível presença Eu Sou, que preenche tudo e é a única vida em meu ser. Fixo minha atenção em minha amada presença Eu Sou, aquela que me permite alcançar as alturas da vida eterna. Eu digo agora, em nome da chama trina em meu coração, mantenho-me livre e vitorioso no interior da minha poderosa presença Eu Sou. Ordeno a poderosa luz e poder da minha amada presença Eu Sou, que dissolva e consuma todas as energias corrompidas, libertando-me agora de todas as condições negativas da minha vida, do meu lar e do meu mundo. Aceito a minha poderosa presença Eu Sou, como sendo a única presença transmutadora capaz de resolver todos os meus problemas. Unido à minha poderosa presença Eu Sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir minha maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Eu Sou a presença que me capacita a ver e sentir a verdade, permaneço com ela e dentro dela em benefício do meu próprio progresso. Eu Sou a poderosa presença Eu Sou em ação. Eu Sou a presença de Deus, anulando toda a previsão ou sugestão negativa sobre o meu ser, o meu lar e o meu mundo. Eu Sou a única presença atuando aqui. Através da presença que Eu Sou, as espirais negativas cessam agora e para sempre. Eu Sou as riquezas de Deus, fluindo para minhas mãos e meu uso, e nada pode deter este fluido. A presença Eu Sou governa todas as energias que existem em manifestação. Ela governa tudo. Eu afirmo na terra e em todos os lugares onde eu vou, o poder atuante e transformador da presença Eu Sou. Eu observo em minha mente e corpo a força da explosão de luz da minha presença Eu Sou. Regozijo-me em receber a grande força e poder transformador da minha amada presença Eu Sou atuante. Ordeno a minha memória externa que retenha e traga para minha consciência tudo quanto preciso saber da minha presença Eu Sou. Eu Sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Amada presença Eu Sou, carregue todos os alimentos e líquidos com amor, energia e poder. Amada presença Eu Sou, eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Em meu íntimo, a força e poder para realizar o Cristo em atividade e a poderosa presença Eu Sou me garante toda a assistência necessária. Eu Sou a presença harmoniosa que prevalece sempre, sobre qualquer condição. Eu Sou a presença governante, dirigindo na perfeita ordem divina, comandando a harmonia, a felicidade e a presença da opulência de Deus em minha vida, minha mente, meu lar e meu mundo. Eu Sou a presença governante e tenho a completa certeza de que coloquei em ação todo o poder e a inteligência de Deus, produzindo as condições desejadas para a manifestação do meu plano divino e que estas serão autossustentadas. Eu Sou a presença conquistadora. Eu ordeno esta presença Eu Sou que governe perfeitamente a minha mente, meu lar, meus negócios e meu mundo. Confio plenamente em minha divina presença Eu Sou. Eu Sou a presença pensando através desta mente e deste corpo. Amada presença Eu Sou, libere agora o poder da perfeição que existe no interior dos elétrons, no centro dos átomos, dissolvendo e consumindo com as falsas ideias e com tudo que obstrui a luz em meu mundo. Eu Sou a presença ativa de todos os canais de distribuição de todas as coisas atuando em meu benefício. Eu Sou a opulência de Deus, hoje, em minhas mãos e para o meu uso agora. Eu Sou a presença atuando em toda parte. Eu Sou a presença ativa trazendo o dinheiro que necessito às minhas mãos e uso instantaneamente. Eu Sou a presença da saúde perfeita. Eu Sou a presença do perdão na mente e no coração de cada um dos filhos de Deus. Eu Sou a mente pura de Deus. Eu Sou a poderosa presença de Deus, sempre paciente e animada perante qualquer adversidade. Eu Sou minha visão e audição perfeitas. Oh, poderosa presença iluminadora que Eu Sou. Com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de Sua presença e recebemos para todo sempre Tuas bênçãos ilimitadas, Tua força e coragem, Teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo autossustentado. Eu Sou, Eu Sou, Eu sei que Eu Sou, o uso da ilimitada opulência de Deus. Eu estou aconchegado no grande abraço da amada presença Eu Sou. Eu Sou a única inteligência em ação na minha vida. Eu Sou a presença governante de todos os lugares. Eu Sou a mente pura de Deus. A minha amada presença Eu Sou me impele para adiante, apesar de toda e qualquer atividade do Eu externo. Na consciência da presença Eu Sou, permaneço tranquilo e protegido. Eu Sou sempre convosco, porque a presença Eu Sou que Eu Sou e que Vós Sois é uma. A presença Eu Sou me habilita a fazer a ascensão. Sinto com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou e verifico que a quietude aumenta cada vez mais e mais. Grande e magistral presença Eu Sou o que Eu Sou. Eu Te amo. Eu Te adoro. Eu Te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que Tu és, dou-te pleno poder para que faças visível em minhas mãos e uso a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poderá algum parte de mim, porque agora Te proclamo a única, toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Amada presença Eu Sou. Reconheço Tua supremacia total e Teu comando sobre todas as coisas. E ao fixar a consciência numa aspiração, Tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço. Por isso, Tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a Tua perfeição. conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Poderosa presença Eu Sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derrame em minha vida e a experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Grande presença Eu Sou, que já resolveu os meus problemas antes mesmo de chegarem até mim. Oro para que mostre-me o caminho que devo seguir. Eu Sou, a poderosa presença, energia e ação, solucionando todos os meus problemas. Minha amada presença Eu Sou, necessito de ajuda, fazer com que todas as portas do mal se fechem e que elas se conservem fechadas para sempre. Sei que posso conversar com a minha presença Eu Sou. Posso dizer a esta poderosa presença de Deus em minha vida, que se encarregue de qualquer situação, em toda e em qualquer das minhas experiências de vida na Terra, e me eleve em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Através da beleza e da inteligência que Eu Sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza, de forma em cada célula de que sois composto, obedecereis às minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu Sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu Sou sempre a presença governante. A presença Eu Sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença Eu Sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e paz. Amada presença Eu Sou, invoco a lei do perdão e peço a energia do Mestre Interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do karma. Eu Sou, Eu Sou e Eu sei que Eu Sou, livre de todo e qualquer mal, agora e para sempre. O Eu Sou é tudo o que existe e está presente em toda parte, visível e invisível. Eu afirmo a presença Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade, colocando assim, em atividade física e visível, a presença e o poder de Deus, que é o Eu Sou manifestado. Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso. Aplico agora, conscientemente, o uso da presença Eu Sou como o meu suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Amada presença Eu Sou, clamo agora por luz, amor, sabedoria, poder e iluminação. Eu Sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que desejo, porque Eu Sou agora o domínio pleno de toda aplicação que Eu faça. Eu Sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a e preenchendo-a. Eu Sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Amada presença Eu Sou, peço-lhe discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. A amada presença Eu Sou é o perfeito equilíbrio, e é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda perfeição. Tenho minha presença Eu Sou, que é oninteligente, portanto, sou impermeável a sugestões de qualquer espécie, sejam boas ou ruins. Ó presença Eu Sou, presença infinita, presença habitável, tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Eu Sou a presença mestra, dominadora e sempre vitoriosa, imediatamente encontro a força para enfrentar, seja o que for que apareça, e prossigo serena e destemidamente. O Eu Sou é a grande e poderosa presença Eu Sou, ancorado no coração de cada um dos filhos de Deus, cumprindo o plano perfeito, apesar de toda resistência da atividade exterior da mente. A presença Eu Sou é a única inteligência atuando dentro de mim. O Eu Sou é a única presença e atividade atuando em todos os lugares. Eu Sou a presença em guarda. Eu Sou invulnerável a qualquer perturbação repentina. Eu Sou a presença que nada pode perturbar. Eu Sou governando aqui. A presença Eu Sou é o poder integral do universo para realizar toda e qualquer correção. Eu Sou protegido invencivelmente contra toda sugestão imperfeita. Amado Cristo, Eu vos louvo e aceito a luz da vossa presença, a plena atividade Eu Sou. Eu Sou a presença levando a vitória para a minha vida e para a vida daqueles que amo. Eu Sou a presença ascensionada. A presença Eu Sou é a força emanante e autossustentada por meio da qual posso alcançar o domínio completo. Coloco agora em ação em minha vida a poderosa presença Eu Sou para corrigir tudo aquilo que seja inferior à perfeição. Eu aceito a plena atividade de minha poderosa presença Eu Sou. A amada presença Eu Sou consome e requalifica toda essa energia com liberdade, proteção e perfeição para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu Sou a poderosa presença ordenando o tempo, todo o tempo de que necessito, para a realização e aplicação desta poderosa verdade. Eu Sou a única inteligência e presença em ação. Somente existe a presença Eu Sou, inteligência, luz e poder em ação. Presença Eu Sou, que tudo em minha vida seja governado harmoniosamente sempre. Dou todo o poder do meu livre-arbítrio à minha amada presença Eu Sou o que Eu Sou e recuso para sempre a aceitar qualquer outra coisa. Eu Sou a poderosa presença que governa minha vida e meu mundo. E Eu Sou a paz, a harmonia e a coragem autossustentadas que me conduzem serenamente através de tudo com que eu possa me defrontar. Grande presença Eu Sou. Tomai-me dentro de vós, instruí-me e fazer com que eu retenha a memória completa dessas instruções interiores. Eu Sou a única, eterna, autossustentada, vida em ação. Eu Sou a vida eterna, que não tem princípio nem fim. Eu Sou a presença do amor divino em todo momento. Presença Eu Sou governe completamente este corpo físico e compele-o à obediência. Eu Sou a presença que comanda minha vida agora. Deus em mim, presença Eu Sou, manifesta-te, governa e resolve todas as situações difíceis na minha vida de maneira harmoniosa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Amada presença Eu Sou, ouve-me Deus, manifesta-te e cuida de mim sempre. Eu Sou a luz, o caminho e a verdade. Eu Sou a ascensão na luz. Eu Sou a presença que nunca falha ou erra. Eu Sou sempre o majestoso poder do amor puro que transcende todo o conceito humano e me abre a porta à luz dentro do seu coração. Corto os laços das coisas da terra que têm me mantido atado. Aceito a verdade que no amor, sabedoria e o poder que aceito de minha poderosa presença Eu Sou, está o poder que efetua trabalho de libertação transcendente. A presença Eu Sou, que faz bater meu coração, é a luz de Deus que nunca falha e pela aceitação dessa presença, meu poder para libertar minha energia e dirigí-la é ilimitado. Eu Sou a presença iluminadora e reveladora manifestada com todo o poder. Deus, a poderosa presença Eu Sou, governa com invencível poder em todo lugar, nos corações e mentes da humanidade. Meu corpo é forte, saudável e receptivo às hostes cósmicas do éter divino, uma perfeita expressão do poder divino, do poderoso Eu Sou, revestindo-me com sua beleza de forma e expressão. Vai-te, impotente criação humana, não te conheço, meu mundo está repleto somente da perfeição de minha poderosa presença Eu Sou, retiro de ti, aparência insensata, todo o poder de prejudicar ou perturbar. Eu ando na luz da divina presença Eu Sou, onde não há sombra e eu estou livre, para sempre livre. Chamo agora pela minha poderosa presença Eu Sou, a ação em minha vida, ambiente e atividade, cessando toda a luta. O indesejável sai e a presença Eu Sou entra e vejo que ingresso em um novo mundo, repleto de felicidade e perfeição, que sempre soube existir em algum lugar dentro do meu próprio coração. Chamo a presença Eu Sou, a ação, para transformar tudo em meu mundo e enchê-lo com a perfeição que nele desejo ter. Aquieta-te e saiba que Eu Sou Deus. A chave que abre todas as portas é o amor divino, que reconheço agora na minha poderosa presença Eu Sou, a plenitude do poder do amor divino em ação em minha vida agora. Minha poderosa presença Eu Sou, é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz que ilumina todo ser humano que vem ao mundo. Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência que me dirige, é a minha energia sustentadora e inesgotável. Minha poderosa presença Eu Sou, é a luz, é a inteligência dentro de meu coração, é a luz que me envolve em sua presença luminosa, é meu eterno cinturão de proteção, através do qual nenhuma criação humana pode passar. É meu reservatório eterno de energia inesgotável, que posso liberar quando desejar, através da reserva consciente que faço agora. Minha poderosa presença Eu Sou, é a fonte da eterna juventude e beleza, que posso chamar a ação e expressão em minha forma humana. Minha poderosa presença Eu Sou, é a ressurreição e a vida de meu corpo, em um mundo de atividade, dentro daquela perfeição que meu coração tanto deseja. Minha mente é um veículo da grande e poderosa presença Eu Sou, e obedeço a essa presença interior a todo momento. Ordeno a presença Eu Sou, para que atue sempre com decisão, atenção e rapidez, e que consuma todo o sentimento humano de incertezas para sempre. O poder ilimitado da poderosa presença Eu Sou, flui na minha vida e me dá aquilo que eu estou pronto para receber, trazendo esclarecimento e decisão que tanto preciso. Ó poderosa e invencível presença Eu Sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens, inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência da tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a Una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Faz-lhes conhecer a tua grande sabedoria. Faz-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti